Boa noite a todos. Antes de começarmos os trabalhos, faço votos de que as vossas famílias tenham tido um santo Natal com saúde e que assim tenham decorrido as festas natalícias e ainda estamos nesse período. Portanto, endereço os meus votos de Natal, de próxima passagem de ano que se aproxima a todos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, aos nossos funcionários e técnicos do teatro, assim como as pessoas que nos ouvem lá em casa. O maior desejo para todos é de facto a saúde. Antes de começar os trabalhos, só mais um pequeno apontamento, a circunstâncias que todos nós sabemos, assim o requerem, que estejamos sentados desta forma, contra a minha vontade, porque não gosto de estar elevado acima, seja de quem for, mas teremos que hoje fazer assim. Esperemos por melhores tempos, esperemos por melhor saúde para todos. Posto este início, vamos passar então à chamada, porque penso que já há a coro. Ana Luísa Beirão presente, Lúcio Maia Ferreira, João Miguel Castro Fonseca, Carlos Manuel Duarte Oliveira, Mónica Viana Macedo, Vitor Fernando Barros Reis, António Joaquim Castro Silva, Marta Alexandre Simões, Falta, Silvia Ferreira Alves Moreira, Nuno André dos Santos Maia, pediu substituição por Cláudio Reisende, Telmo Laranjeira Pontes, será substituído por Rosa Cunha, António Carlos dos Santos Costa, Maria Isabel Braga Ferraz Lopes, José Luís Campos de Oliveira Santos, penso que falta, ok, obrigado, José Ruiz Tevez Aguiar Peixoto, em substituição, Tiago Lopes, Célia Alexandra da Costa Pereira, Cecília, peço desculpa, José Manuel Carvalho Barros Laranjeira, pediu substituição por Maria Raquel Magalhães, Paula Maria Nuno Janeiro Ferreira, Vitor Manuel Fernandes da Silva, pediu substituição por 3 meses, Carla Quintães, João Paulo Afonso Naricato, Maria Alexandrina Cruz, Alexandre Raposo Frias da Costa, Pedro Daniel Oliveira Fernandes Areias, Manuel Carlos Poço Britos Ferreira, pediu substituição por 3 meses, Elizabeth da Silva Azevedo, Sérgio Henrique Ferreira Gomes, Emília da Conceição Laranjeira Xavier, em substituição pelo Partido Socialista Rosa Maria Ferreira Cunha, que é uma falda, Laveada Moraes Pequeno Azevedo, Luís Filipe Salves Bom Pastor, substituição, já está também. Passamos então aos Srs. Presidentes da Junta de Freguesia, Árvore, Aveleda, Azurara, em substituição, João Paulo Barbosa Silva, Fajosas, Geão, substituição, Carlos Gonçalves, Guilha Breu, Junqueira, Labruja, Maciela da Maia, Mindelo, pediu substituição por Zulmira Maria Ramos da Silva, Modivas, Vila Xã, Vila do Conde, Vilar de Pinheiro, pediu substituição e vem o seu secretário António Augusto Santos Lopes, Onde está? Ok. Bagonte Ferreira, Oteiro Maior, Parada, Fornello, Vairão, Malta Canidelo, Retorta Togues, Rio Mau, Arcos, Toguinha, Toguinhó, Vilar Mosteiró. Como já deram, a Veleza já está presente, muito bem. Como já verificaram, falta um secretário, pedia em substituição, se nada se opuserem. Pedro Areias, por favor. Ninguém se opõe? Então agradecia, Sr. Deputado, se não se importa. Dado que é uma reunião com 16 pontos, apelava a todos o tempo que cada um tem para gastar e que sejam concisos e muito concretos nas suas intervenções. Vamos então ao primeiro ponto, apreciação. Está tudo? Está tudo? Ok. Ouçando, deixando-se. Então... Com certeza. Tive agora a informação de que estamos com problemas na transmissão e, portanto, há cortes que estão... Portanto, a transmissão vai abaixo e volta de novo. Portanto, se alguém vos informar de alguma coisa é em relação a isso mesmo. Está bem? Com certeza. Portanto, eu acho que perceberam aquilo que me informaram agora. Portanto, estamos com problemas na transmissão da sessão e será, com certeza, restabelecida sempre possível. Portanto, deram entrada na mesa. Um voto de louvor do PS que passo a ler. Muitos são os exemplos dos atletas vilacondenses masculinos ou femininos que obtiveram sucesso ao longo destas últimas décadas nos seus desportos e catapulcaram o nome de Vila do Conde para a montra do desporto nacional ou internacional, seja de forma individual ou coletiva. Desde sempre, Vila do Conde, através dos seus autarcas, reconheceu e apoiou intransigentemente o desporto. Fosse na forma mais pura do desporto, através do desporto lúdico e popular, fosse através do desporto, de competição, através dos clubes de referência do Conselho. Por isso, temos a certeza que os atletas vilacondenses que, através do desporto, tiveram, têm ou terão inquestionavelmente sucesso e resultados de mérito, devem e deverão ser congratulados e agraciados de forma viamente para que seja um forte estímulo para todos os jovens desportistas do Conselho e para que o seu esforço, compromisso e indicação seja, pelo menos, por esta via, compensada e valorizada pelos seus conterrâneos. Por isso, propomos os seguintes votos de louvor a nível individual. Bruno Mouta, atleta do Clube Fluvial Vila Condense, participou, a 16 de outubro, no Campeonato do Mundo de Pesca de Mar, no escalão sub-16, em representação da Federação Portuguesa de Pesca Desportiva, onde se sagrou vice-campeão mundial por equipas numa prova realizada na Penínscula Espanha. Penso eu que estou a dizer correto. Joel Rodrigues, atleta vilacondense, participou entre 10 a 17 de novembro no Campeonato do Mundo de Bodyboard sub-18, na Gran Canária, em Espanha, onde se sagrou vice-campeão do Mundo a nível individual. Este feito brilhante permitiu que o jovem cachineiro marcasse presença na Annale Challenge 2021, prova realizada em França, onde participaram, por convite, os melhores 16 atletas séniores do mundo. A nível coletivo, a equipa de vôleibol sénior feminina do ginásio Clube Vila Condense, que compete na Primeira Liga, que obteve um brilhante e valoroso oitavo lugar e a consequente manutenção no maior alto patamar do vôleibol nacional. Frisar que esta equipa é composta a 100% por atletas portuguesas, ao invés de todas as outras equipas participantes. Se for aprovado, solicitamos que seja dado conhecimento às pessoas e clubes envolvidos, bem como a sua divulgação junto dos meios de comunicação locais, página do município, Assembleia Municipal de 28 de dezembro de 2021. É subscrito por três assinaturas, uma reconheço, Alves Moreira, as outras não. Portanto, está a votação. Quem vota a favor, ou melhor, quem vota contra? Quem se abestem? Aprovar por unanimidade. Agora, uma declaração política do Grupo Municipal do PSD. A senhora doutora, de facto, chegou aqui à mesa, mas eu não tenho aqui documento nenhum, diz aí. Então, faz favor. Faz favor. Eu peço imensa desculpa. Eu entendi, de facto, o que a doutora Paula, a senhora deputada, me disse, mas eu não tinha aqui documentação nenhuma. É mais difícil gerir nesse aspecto. Boa noite. Cumprimento pela senhora Presidente da Assembleia e demais elementos da mesa, o senhor Presidente da Câmara, os seus vereadores, senhores deputados municipais, vila-condenses presentes e os que nos assistem através da transmissão pela internet, os seus funcionários que asseguram o serviço aqui no teatro, comunicação social, as senhoras e minhas senhoras. Trata-se de uma declaração política e, como tal, vincula quem a prefere e responsabiliza apenas quem a prefere. Nos últimos dias, temos assistido em Vila de Conde a um inusitado ataque de um Presidente de Câmara recém-eleito a um Executivo Municipal cessante. Para esse fim, temos sido surpreendidos com a utilização da comunicação social escrita, quer em notícias no jornal diário de maior circulação nacional, o que amplia a sua divulgação, quer através de conferências de imprensa, às vezes convocadas à pressa, tudo com o objetivo de tais ataques atingirem mais amplitude e mais dimensão. Mas as falsidades dessas afirmações, mesmo repetidas até à exaustão, não adquirem por esse efeito o condão de se transformarem em verdades. Se o objetivo é enganar os vila-condenses, poderá ter esse efeito em relação a alguns, mas não enganará os mais atentos. É o recurso à veia técnica de lançar a acusação de forma ampliada e mesmo que depois seja desmentida e provada a sua falsidade, o efeito de ofender o isado e criar a dúvida irá sempre permanecer. Nesta declaração política que aqui trazemos, o Movimento Nacional pretende não só deixar expresso o seu protesto contra este procedimento do Sr. Presidente da Câmara, mas sobretudo transmitir aos vila-condenses a verdade dos desfactos em causa, pois que a anunciada auditoria às contas, que também desejamos rápida e isenta, acabará por tornar claro que as acusações feitas ao anterior Executivo não passam de uma falsidade e um argumento para justificar a retoma do indebidamento, característica da gestão passada do Partido Político, sustenta ao Sr. Presidente da Câmara. O Sr. Presidente da Câmara acusa o Executivo da Dra. Elisa Ferraz, não, do seguinte, ponto 1, de ter empolado as receitas no Orçamento 2021, ponto 2, de não ter garantido os fundos comunitários para cobrir a parte destas despesas para as quais não apresentou as candidaturas, ponto 3, de ter deixado um buraco financeiro de 13 milhões de euros. Quanto ao alegado de empolamento das receitas no Orçamento 2021, vamos a factos concretos. Quando o anterior Executivo Municipal elaborou o Orçamento para o ano 2021, estimou, num determinado conjunto de investimentos, diga-se obras, a respectiva compartilhação comunitária. Passarei a descrever, no primeiro bloco de investimentos relativos à recompensão da Escola dos Correios, construção da Escola de Julso de Dias, percursos pedonais em zonas de risco, pedonização do Centro Histórico, construção do Centro de Recessão da Civilidade de Bagunte, 4, Aruz de Azorara, Malta, Macieira e Mesterol, bem como a reformulação da Peixaria do Mercado de Vila do Conde, reconversão do Mercado das Caginas e o Projeto Octante, foi estimado, no Orçamento, no ano 2021, o recebimento de 3,8 milhões de euros de fundos comunitários de candidaturas já aprovadas. Previu-se o recebimento de 3,8 milhões, dos quais foram já recebidos 3,2 milhões e já estão validados os pedidos de pagamento de mais 500 mil euros, uma vez que já foi apresentada a despesa para a co-participação dos fundos comunitários. Para um segundo bloco de investimentos em obras, cuja execução física, por um motivo ou outro, ainda não se verificou, estava previsto serem pagos, em 2021, 11,3 milhões de euros e serem recebidos também em 2021, cerca de 6 milhões de euros, o que se verifica é que não foram recebidos os fundos comunitários porque não se verificaram os pagamentos aos empreiteiros. Frisamos, não se trata de falta de pagamento de faturas, mas sim de não apresentação das faturas por parte dos empreiteiros. Neste bloco estão as obras relativas à recombração do núcleo habitacional de farol, construção de multiuso das caixinas, a obra relativa à eficiência energética do pavilhão de desportos, as ciclovias urbanas, o interface modal, a construção da ponte pedonal sobre o AVE e ainda a construção da nova escada esquadra das caixinas. E é de salientar que todas as obras deste segundo bloco têm como participação comunitária garantida e para aprovar anexamos nesta nossa declaração política os respectivos comprobativos. Tenho aqui os documentos todos comprobativos oficiais da Câmara Municipal a comprovar isso. E quero fazer aqui um parênteses para lamentar que mais uma vez o Sr. Presidente da Câmara através de notícia publicada ontem no Jornal de Notícias informe os vilacondenses que abandonou o projeto da construção da ponte pedonal ciclável sobre o AVE deitando ao lixo todo o trabalho da elaboração de projeto do arquiteto ao engenheiro dos pareceres favoráveis das entidades ambientais e culturais e ainda as verbas aprovadas dos fundos comunitários no montante de 2 milhões 150 mil euros que definitivamente se perdem fazendo também tabua rasa Sr. Deputado da deliberação desta Assembleia Municipal que aprovou a execução dessa obra. O Sr. Presidente da Câmara deixa assim claro que é mais apologista de trazer mais carros para o centro da cidade e para a Praça da República ao invés de privilegiar as saudáveis caminhadas que tanto gosta de fazer e os passeios de bicicleta entre as duas margens do AB no alinhamento da ciclobia marginal e como prova do alegado nós vamos juntar como já repeti os comprobativos da aprovação de fundos comunitários para o núcleo habitacional do Farol para o centro comunitário das Caxinas para a eficiência energética do pavião de esportos para as ciclobias urbanas para o interface modal para a ponte pedonal para a construção da nova esquadra da BSP neste caso a construção da nova esquadra da BSP é até uma folha do diário da República portanto os documentos estão aqui todos vão ficar a pensos a esta declaração política conclui-se assim de forma clara e documentada que toda a previsão de fundos assentam em factos objetivos e em candidaturas aprovadas desmentindo cabalmente o que o senhor presidente por aí andou e ainda anda a dizer é pois falso que as obras se tenham iniciado sem as candidaturas a fundos comunitários aprovados como é possível ver dos comprobativos oficiais que aqui juntamos esperemos e tenhamos sido suficientemente claros a despesa ainda não se fez como é óbvio a receita dos fundos comunitários também ainda não se pode verificar passámos a outra das afirmações falsas e atentatórias da imagem do anterior executivo que o senhor presidente da câmara propalou aos quatro ventos foi a de que teria herdado um buraco financeiro de 13 milhões de euros senhor presidente senhor presidente temos muitos anos e dirijo-me assim senhor presidente muitos anos de vida ativa na política e nunca assistimos a tamanho erro que gera boato criado através de uma ficção formulada por vossa excelência que para falar de compromissos esquece ou omite intencionalmente de falar sobre as receitas estimadas para um determinado período sim sim de facto desde que foi publicada em 2012 a lei dos compromissos passou a ser obrigatório o seguinte primeiro calcular a estimativa de despesas para um determinado período para três ou seis meses segundo calcular a estimativa de receitas para o mesmo período e a esta estimativa somar o saldo que está em caixa ora ao que sabemos a câmara municipal de Vila de Conde pelo menos em 13 de dezembro passado próximo através de informação escrita prestada pelo seu diretor administrativo e financeiro tem fundos disponíveis positivos o que quer dizer que as despesas previstas são inferiores às receitas estimadas somadas ao saldo existente nos cofres do município tal como atrás se frisou que obriga a lei dos compromissos o buraco que só o seu presidente descobriu é afinal falso o executivo santo deixou para si e para o seu executivo um saldo que passa os 10 milhões de euros repito os 10 milhões de euros falar de buraco financeiro o senhor presidente só poderá justificar-se ou por vossa excelência estar muito mal informado o que não acreditamos ou por pretender enganar os bilacundenses e justificar que logo no início do seu mandato recorra a um empréstimo de 5 milhões de euros prática que o movimento não repudia pois a sua política do movimento não foi sempre fazer obra pagar a pronto e reduzir a dívida evitando assim que um dia mais tarde tenhamos de recorrer novamente ao Paial vou deixar aqui quatro exemplos senhor presidente e podiam ser dezenas do que se verifica em algumas câmaras municipais e contraria em absoluto a teoria do buraco financeiro imensado de vossa excelência esta informação que vou deixar está acessível através dos endereços de link que também aqui deixo um a câmara municipal de panafiel transitou do ano 2019 para 2020 com 25 mil euros de saldo e com compromissos de 4,3 milhões será que teria um buraco de 4 milhões a câmara de caminha transitou no ano 2019 para 2020 com 25 mil euros de saldo e com compromissos de 4,3 milhões de euros será que teria um buraco de 4 milhões a câmara de espinho transitou o ano 2020 para 2021 com um saldo de 5 mil euros e com compromissos de 11 milhões de euros será que teria um buraco de 11 milhões finalmente a câmara de Gaia aqui tão perto transitou o ano 2019 para 2020 com um saldo de 26 milhões e com compromissos de 33,7 milhões de euros será que teria um buraco de 7,5 milhões de euros repito podiam ser dezenas e a resposta é que obviamente essas câmaras não tinham qualquer buraco financeiro senhor presidente da câmara falemos verdade aos vilacondenses o executivo de 60 não deixou uma única fatura por pagar pagou todas a juntas de freguesia a todas as associações e a todos os fornecedores que de forma atempada apresentaram as suas faturas é um desafio que deixo aqui se for o contrário que venham contestar o movimento não deixou 10 milhões de euros em caixa baixou a dívida de 57 para 25 milhões de euros pagava a pronto e deixou como se sabe muitas obras em curso todas elas de ponto de vista financeiro debidamente contempladas em orçamento obras que a vossa excelência o senhor presidente irá inaugurar senhor presidente da câmara nem todos os vilacondenses votaram no projeto encabeçado por vossa excelência e se todos os vilacondenses merecem o respeito do presidente da câmara lembro que os 13 mil que acreditavam que acreditaram e votaram não exigem e merecem esse respeito também e não há afronta das insinuações e acusações dirigidas por vossa excelência ao anterior executivo municipal repetimos que desejamos que seja feita uma auditoria rápida e isenta às contas e que o resultado seja publicado em órgãos de comunicação de divulgação nacional pois como diz o povo quem não deve não tem obrigado era isso que eu ia dizer não é permitido como deve saber senhor deputado a qualquer manifestação enquanto decorre a reunião eu pergunto muito obrigado senhor deputado eu secretaria e senhor presidente ou senhor deputado vamos passar de seguida a outra declaração política do PSD muito boa noite na pessoa da senhora presidente cumprimento cumprimento todos os membros desta assembleia e todo o público que assiste também aos trabalhos desta sessão declaração política extintíssimos senhores deputados passados três meses todas as eleições locais eis que surge aqui a primeira oportunidade para se balizar politicamente a atuação a motivação a motivação e o objetivo final de cada grupo ou deputado municipal também importa reafirmar a realidade da composição desta assembleia enquanto espelho da vontade dos mais de 60% dos eleitores que cumpriram com o seu dever cívico e político na realidade quem exerce hoje o poder em Vila de Conde não está em maioria no que diz respeito aos que aqui foram eleitos de forma direta portanto dos 27 deputados eleitos de forma direta verificamos que 13 estão legitimados por uma concentração de 17.761 votos enquanto todo o universo não identificado com a área socialista está aqui representado por 14 deputados apesar de dispersos por outros projetos políticos portanto torna-se claro que 19.416 vilacontenses não optaram pela via socialista e encontram-se aqui legitimamente representados diria ao bom senso a sensibilidade fina para a visão política do Conselho e acima de tudo para a compreensão dos resultados eleitorais que toda a atuação ao longo do mandato deveria privilegiar o diálogo a cooperação e o respeito institucional nesse sentido e em particular a Assembleia Municipal deveria acalcular estas três metas abstratas ambicionando com isso uma ainda maior defesa dos superiores interesses de Vila de Conde para tal será crucial a coragem de inovar e aproveitar as ferramentas que o regimento e a lei conferem a este órgão municipal dando a capacidade de estar permanentemente ativo criando uma linha de atuação contínua onde os seus momentos altos acabam por ser estas sessões que obrigatoriamente são realizadas por isso poder-se optar por coisas simples mas eficazes tais como instalações próprias de trabalho para os grupos municipais e deputado municipal para poderem consultar os documentos reunir com quem deseja interpelar os seus eleitos ou promover trabalhos de preparação para a atividade política da Assembleia Municipal segundo desenvolver um exercício de proximidade aos munícipes permitindo que estes consigam aceder presencialmente aos trabalhos desta Assembleia exemplo disso seria a possibilidade de reunir ao longo do mandato em outros locais que não necessariamente acede o Conselho terceiro constituir comissões eventuais visando acompanhar dossiês estruturais do município que permitam uma fiscalização mais eficaz profunda e credível por parte dos deputados municipais valorizando com isso a responsabilidade desta Assembleia Municipal tudo isto contribui para fornecer os meios necessários que levam à concretização dos princípios abstratos já referidos Torna-se evidente que a mudança de atitude é possível nomeadamente pela imposição da transparência da nossa atividade permitindo um escrutínio mais rigoroso e imediato por parte das nossas comunidades Veja-se a facilidade com que hoje todos concordamos e convivemos com a transmissão online destas sessões Se visitarem as atas de outros tempos não muito distantes veremos ao verão a teimosa resistência do partido curiosamente e coincidentemente que hoje governa o nosso município em resistir à simples filmagem dos trabalhos desta Assembleia Sinal disto a evolução é possível e nestes promenores percebemos que até aos mais resistentes a inovação acaba por se impor Partindo dos meios passando pela noção daquilo que representamos e a quem devemos não defraudar as expectativas eis que chegamos aos propósitos deste órgão municipal Deliberamos sistematicamente imbuídos na missão de fiscalizar e desenvolver as ferramentas para que este executivo municipal exerça o seu programa concretizando o projeto que os vilicondenses escolheram Isto sem nunca abdicar de respeitar e escutar todos aqueles que não quiseram optar por aquele programa político Contudo neste binómio de poder oposição mesmo mitigado pelas regras da distribuição dos mandatos urge compreender a não existência de maiores absolutas mesmo que os mandatos indiretamente alterem a correlação de forças a sensibilidade de olhar aos resultados impõe clareza e humildade na forma de atuar por outro lado o eleitorado de Vila de Conde quebrou o unanimismo que foi pedra de toque durante mais de 40 anos hoje não há presidente de câmara que se ache seguro na sua reeleição só pelo simples facto de o ser hoje não há partido político ou movimento político neste caso independente que se possa fechar na confortável bolha do poder para se perpetuar nesse mesmo poder é nosso entendimento que isto explica-se pela evolução positiva do sentido crítico das nossas comunidades que se tornaram mais exigentes e atentas às decisões que vão sendo tomadas ao longo dos mandatos a creche também aqui a enorme fluidez de informação provocada pelas novas tecnologias onde o debate a denúncia e as notícias ocupam uma grande parte do tempo do cidadão comum a esta realidade ainda há creche que estamos a viver momentos únicos das nossas vidas e que marcarão as próximas décadas uma pandemia que adquire uma dimensão assustadora criando problemas em todos os níveis da sociedade e da economia e Vila de Cone também é vítima desta pandemia estando as suas comunidades a sofrerem graves penalizações e a viverem alterações de hábitos implica isto que as preocupações imediatas são muito dispersas e diversas havendo contudo um fio contor comum que se pode traduzir na capacidade de exigência para com os agentes políticos e os seus diversos agentes municipais não perceber isto e não atuar em conformidade provoca alguma instabilidade no desenvolvimento dos projetos políticos na medida em que podem causar alternância sucessiva de ideias e de intérpretes acabando por resultar num maior desgaste de meios adiando um desenvolvimento coordenado finalmente acaba por ser da competência do agente político após a legitimação do seu poder desenvolver a capacidade de comunicar permitindo demonstrar de forma fácil a credibilidade das suas ações com isto deverá propagar uma mensagem de consolidação do sistema e demonstrar o bom cumprimento daquelas que são as suas execuções decorrentes de um programa eleitoral que mais não deveria ser que o contrato de compromisso com os seus eleitores também comunicar as dificuldades e os bloqueios à sua ação deverá ser compreendido como um ato legítimo na medida que não só defende a sua integridade ética como também a solidez das suas intenções iniciais convém contudo não comunicar de forma gratuita seguindo mais depressa a tentação do marketing do que a política pura pode até mesmo acontecer que se comecem a gerar sobreavaliações temáticas afastando-se a comunicação da verdade mais simples e objetiva tudo isto torna-se mais plausível de acontecer quanto mais fresco e frágil for a legitimidade de quem tem a competência de governar pede-se momentos difíceis em momentos difíceis a serenidade e a frieza necessárias às boas decisões impõe-se a capacidade e verdade nos momentos de fratura política quando não existe serenidade frieza capacidade e verdade não só se gera a imagem do caos como também a danarquia acabando por se desgastar a credibilidade das instituições concluímos que neste momento tão peculiar da conjuntura nacional e local emerge como necessidade prioritária a capacidade de diálogo a cooperação institucional e a coragem de unir os agentes políticos isto sempre respeitando as diferenças mas impondo o que mais positivo e comum entre eles possa existir de forma a interpretarem o superior interesse dos vilacondenses assim reafirmamos que da nossa parte do nosso grupo estará acima de qualquer interesse pessoal e partidário havendo sempre com prioridade a nossa atuação o superiores interesse de Vila de Conde e a defesa de um projeto sustentável competitivo que assegura a atratividade do nosso concelho esta por sua vez sempre visando conquistar o bem-estar a qualidade de vida e a felicidade de todos que cá residem tenho dito muito bem a seguir e porque ainda temos tempo estamos com 24 minutos e 9 segundos uma declaração política do partido chega por favor muito boa noite a todos excelentíssimo senhor presidente da assembleia senhor presidente da câmara excelentíssimos senhores jornalistas caros colegas deputados excelentíssimos senhores vilacondenses eu Sérgio Gomes deputado eleito pelo partido chega preferia não estar aqui preferia estar no conforto do meu lar mas não me é mais possível fazê-lo após tantos anos a ver o socialismo a empobrecer Portugal e assim tive de me levantar e dizer chega Portugal é hoje um dos países mais pobres da União Europeia para não dizer o mais pobre e a pergunta que todos temos que fazer é a seguinte nós portugueses somos assim tão incompetentes que não conseguimos dar um salto qualitativo e não nos conseguimos colocar numa posição melhor quando nos comparamos com outros países da União Europeia claro que não temos sim políticas erradas e temos políticos sem coragem política para tomar decisões difíceis sim temos políticos hábeis em campanhas eleitorais e sem respeito pelas pessoas a 16 de outubro e em sequência das eleições autárquicas de 26 de setembro ocorreu a tomada de posse de todos os deputados eleitos aqui nesta mesma sala em anunciada sessão solene e o impensável aconteceu o chega elegeu um deputado nestas eleições e esse mesmo deputado não teve um único bilhete disponível para poder levar um familiar um amigo ou um colega do partido ao evento e este que deveria ter sido um evento democrático mostrou a falta de democracia que se vive em Vila do Conde para o PS e para os amigos do PS tudo para os opositores nada exige-se respeito pelos que não estão ao vosso lado bonito sinal de democracia que neste acto foi dado passaram mais de 60 dias desde que o senhor presidente me oposso tendo em conta a votação dos vilacondenses foi a escolha da maioria dos vilacondenses que temos que respeitar mas que não concordamos e achamos que a opção foi errada porque não teve em conta o passado da governação socialista em que a única coisa que faz com grande apego é o aumento da dívida do município a ver vamos o que vai acontecer neste mandato depois de a anterior presidente que representava o PS2 ter reduzido e muito bem a dívida o Chega espera que as coisas corram bem mas pelo que já reparamos nos primeiros 60 dias as coisas não estão a correr como os vilacondenses esperavam tal como anunciado na vossa campanha começando pelo acontecimento mais recente e mais problemático julgo que o senhor presidente sabe que as urgências cirúrgicas do centro hospitalar Póvo de Vazim Vila do Conde encerraram no passado dia 3 de dezembro e até hoje não se ouviu uma única palavra de vossa excelência e mais recentemente as fias das urgências demitiram-se o que deixa antever que o respeito pelas pessoas e pela sua saúde está colocada de lado o seu partido desde 98 que vem iludindo os vilacondenses com a construção de um novo hospital ano após ano e governo após governo PS nada se concretiza o que configura mentir aos vilacondenses então o seu partido em vez de cumprir promessas decidiu investir em obras de aumento e remodelação de instalações do centro hospitalar em que ficamos senhor presidente não poucas vezes vem a público tomar posições sobre diversos assuntos neste caso não ouvimos nada sobre o assunto apesar de ter sido sexta-feira já devia ter tomado uma posição sobre o assunto uma das suas bandeiras foi o preço exorbitante de água em Vila do Conde e como todos sabemos o presidente foi um dos que com o seu próprio punho assinou a concessão à Endaco em 2008 passados mais de 60 dias não se sabe nada sobre o que está a fazer se é que está a fazer alguma coisa para com urgência minorar o sacrifício dos vilacondenses uma situação urgente e premente exige ações concretas e não só conversas bonitas para ficar bem na fotografia mas sim beneficiar os vilacondenses que foram castigados desde 2008 e o senhor é corresponsável neste castigo e gostaríamos que clarificasse de uma vez por todas o que é que está a fazer com a Endaco ou não está a fazer nada é que na nossa opinião não está a fazer nada não é vir dizer como o fez em última conferência de imprensa que a Endaco irá entregar uma proposta à autarquia e que lá no segundo semestre de 2022 teremos algumas novidades o Chega pergunta-lhe senhor presidente o caminho lógico não seria a autarquia fazer uma proposta à Endaco chame a atenção senhor deputado por favor em relação ao tempo posso terminar são meia página o caminho lógico não seria a autarquia fazer uma proposta à Endaco vamos esperar de quem nunca se preocupou que faça uma proposta no mínimo é caricato o que temos visto fazer é ir a uma inauguração de uma mercadona ir a uma inauguração de mais um espaço no Atlet mas senhor presidente queremos mais muito mais e o senhor prometeu-lhes e não vale vir a terreiro dizer que só passaram 60 dias até porque o seu executivo e o senhor presidente nestes mesmos 60 dias não se cantam de criticar o último executivo nós no Chega vamos estar atentos para que seja cumprido o seu programa eleitoral e estamos também na expectativa que aos 100 dias as 100 permitidas medidas estejam executadas mas somos sinceros não acreditamos também é verdade que o senhor presidente da Câmara fugiu na sua campanha eleitoral a compromissos dizendo que ia iniciar procedimentos para isto e para aquilo e nunca disse que ia fazer portanto também é uma forma de fugir e de não se comprometer com os vilacondenses mas isso também é uma maneira de eventualmente estar a enganar as pessoas vamos estar atentos e pugnaremos sempre pela defesa das pessoas e que mais uma vez os vilacondenses não sejam enganados muito obrigado só um momento por favor especialmente para aqueles que nos possam estar a ouvir em casa convém esclarecer que uma declaração política não tem direito a discussão nem a direito de resposta por isso o silêncio que se tem provocado em qualquer das intervenções que foram feitas ou das declarações políticas que foram entregas à mesa diga senhor deputado é antepelação à mesa certo João Fonseca Partido Socialista saudar a senhora presidente saudar a mesa saudar o senhor presidente da câmara os senhores vereadores saudar a todos os deputados funcionários municipais aqui presentes jornalistas e o público que nos assiste era precisamente sobre o que a senhora presidente referiu naturalmente que isto são as primeiras sessões de mandato aqui deputados pela primeira vez de facto como disse bem a senhora presidente as declarações políticas não têm não têm direito de resposta mas sendo declarações políticas o que aqui aconteceu foram perguntas dirigidas à câmara municipal explícitas e portanto eu acho que isto não é uma declaração política e não sendo uma declaração política acho que deve ser dada oportunidade seja aos deputados seja a quem entender à câmara municipal de falar porque isto o que o senhor deputado fez não propalou afirmações fez perguntas diretamente sobre assuntos específicos à câmara e portanto as perguntas acho que têm que ser respondidas muito bem portanto eu relembro que neste momento já gastámos 32 minutos eu pergunto ao senhor presidente de câmara se quer intervir por favor uma vez que especialmente na última declaração há perguntas que lhe são feitas diretamente muito obrigado senhor presidente queria saudá-la e em si também a mesa e todos os senhores deputados também todos os senhores vereadores o nosso os jornalistas o nosso o nosso público e quem e quem nos segue através da via da via digital e esta possibilidade foi felizmente proposta do Partido Socialista nesta nesta Assembleia e que muito bem se esta Assembleia resolveu continuar apenas intervenho não intervenho como é evidente não intervinho peço desculpa nas declarações políticas que são feitas mesmo vindo de quem acusa o característico partido que o sustentava portanto a dívida isto vindo de quem foi presidente da Assembleia e foi deputado do Partido Socialista apesar de eu não poder responder confesso que me deu aqui um bocadinho eu não queria utilizar as palavras que tal atitude merece mas relativamente ao senhor deputado do Chega que eu sei que fez a decoração política apesar dela ter estas perguntas vejo-me obrigado a respondê-las e faço naturalmente com todo gosto começando talvez pelo fim a questão que a todos nos tem preocupado nos últimos dias relativamente à questão da carta de demissão dos senhores chefes de serviço do nosso centro hospitalar povo de Varzim Vila do Conde há momentos em que o silêncio é o mais importante o conselho de administração do centro hospitalar com quem Vila do Conde hoje tem uma relação muitíssimo próxima da mesma forma que o município da povo de Varzim sempre o teve e finalmente finalmente o município de Vila do Conde e a Câmara Municipal tem uma excelente relação com o conselho de administração bem como com todos os profissionais que trabalham no nosso centro hospitalar o presidente da Câmara esteve sempre em contacto com o conselho de administração naturalmente com a preocupação que o assunto que o assunto merece mas foi entendido por mim próprio e acho que o bom senso assim o levou o levava a qualquer um de nós que tivesse realmente responsabilidade foi que o centro que os responsáveis da administração do centro hospitalar naturalmente entrassem num processo de diálogo com os chefes de missionários e foi isso que foi acontecendo e felizmente hoje hoje dado que o ruído já era demasiado não só na comunicação social e a Câmara Municipal de Vila do Conde jamais contribuirá para esse ruído sempre que estejam sempre que estejam em causa os superiores interesses dos vilacondenses neste caso dos vilacondenses e dos poveiros relembro que somos quase 150 mil utentes do nosso centro hospitalar felizmente hoje posso afirmá-lo que a questão está ultrapassada uma questão que é transversal muitos dos centros infelizmente aos centros hospitalares deste nosso país as notícias acabam por ser sempre as mesmas e acontecem neste período digamos nestes picos que equivalem muitas vezes a festas nomeadamente o Natal e o Ano Novo sei que o assunto foi resolvido sei que o assunto está muito bem levado digamos desta forma em termos negociais com a administração do centro hospitalar e o que eu quero aqui é descansar todos os vilacondenses o nosso centro hospitalar continua a funcionar com toda a normalidade as urgências continuam a funcionar com toda a normalidade eu recordo que numa urgência existem 17 médicos e 14 estavam 14 médicos na urgência mesmo os chefes de serviço afirmaram desde o primeiro momento que se manteriam em funções e portanto assegurariam que as urgências estariam abertas e portanto creio que a Câmara Municipal fez passa a presunção muitíssimo bem em manter o silêncio e acompanhar todo o processo que felizmente teve um desenlace positivo para todos nós relativamente à questão da água e da Indaco passando naturalmente os comentários do seu deputado que foram certamente excessivos dizendo que há aqui uma mentira que estou a enganar os vilacondenses etc entendo sempre estas coisas confesso seu deputado como o calor do momento e como fazendo parte da linguagem às vezes um pouco excessiva nestas assembleias ultrapassando isso eu creio que é público e notório que a Câmara Municipal desde o primeiro momento encetou digamos teve uma posição de coragem para com a empresa concessionária exigindo um processo de negociação tendo em vista a baixa do tarifário da água mantivemos reuniões com essa empresa mais ainda amanhã terei a oportunidade de levar a reunião de Câmara uma proposta de memorando dando precisamente o início formal dessas negociações portanto levando a uma negociação para um quarto aditamento ao nosso contrato de concessão aditamento este perdão memorando este que plasma a posição da Câmara Municipal e da empresa concessionária em que fica perfeitamente claro que as partes se propõem a entender por uma baixa significativa e substancial do preço da água em Vila do Conte se é pouco em 60 dias analise-se o que fez a Câmara Municipal nos últimos anos relativamente a estes dois pontos o que parecem realmente relevantes acho que deveria fazer essa resposta a questão da dívida e da questão socialista da dívida isto naturalmente é uma análise enviesada mas também creio que foge um pouco desta minha intervenção e também do seu deputado do Chega muito obrigado muito obrigada eu tenho uma dúvida em relação àquilo que a senhora deputada Paulo de Janeiro me fez chegar da informação aqui à mesa logo no início que seriam duas declarações políticas ok muito bem vamos então passar ao período da ordem do dia ponto ainda tem ah mas quero apresentar vamos ver se nos entendemos prefiro que me façam chegar à mesa logo no início para eu conseguir saber de facto a ordem porque chegam que já sabem como é que é feita mas que fiquem aqui logo na mesa muito obrigada sim senhor doutor senhor deputado senhor deputado será uma forma de trabalhar que o senhor teve e esta é a minha muito obrigada muito boa noite Paula de Janeiro movimento não apresento os meus cumprimentos à mesa da assembleia na pessoa da senhora presidente aos senhores vereadores na pessoa do senhor presidente da câmara aos senhores deputados municipais comunicação social e pública em geral declaração política o centro hospitalar povo de varzinha vila de conde abraços com graves problemas de recursos humanos foi notícia a nível nacional pois os chefes de equipa de urgência pediram a demissão na noite consulada noite de 24 de dezembro o pedido de demissão nesta época tão especial que podemos dizer única na vida dos utentes e dos cidadãos em geral revela um total desânimo e uma profunda incapacidade para fazer frente a um problema que se arrasta há anos no momento atual com o drama da doença covid o permanente recurso aos profissionais para serviços paralelos como a vacinação a testagem nomeadamente bem como o êxodo generalizado dos profissionais de saúde para o privado ou para o estrangeiro levaram ao estrangulamento do Serviço Nacional de Saúde que no nosso centro hospitalar resultou neste grito de alerta atenção utento o sentido ético e a responsabilidade destes profissionais obrigou ao pedido de demissão ninguém ficará tranquilo se precisar destes serviços como é referido nas notícias dois profissionais não conseguirão nunca fazer o trabalho de cinco como a administração anunciou no seu comunicado vemos no mesmo comunicado uma falta de respeito pela classe e uma inactividade em relação à procura de soluções que se traduz nesta situação podem agora marcar-se todas as reuniões mas o que não foi feito em anos não conseguirá ser feito instantaneamente basta de malabarismos basta de enganar o país este governo PS descurou dramaticamente o Serviço Nacional de Saúde que foi até há pouco e na sua essência um projeto diferenciador e de referência no apoio à saúde dos portugueses tantas preocupações em aumentar requalificar o Hospital da Póvoa e em recursos humanos quem ouviu falar até agora o novo hospital tão reclamado pelo PS local hoje ninguém fala dele o PRR não prevê esta construção prefere-se investir milhões em remendos de instalações e o Hospital de Vila de Quanto será que prevê acabar com as valências ainda aqui existentes nomeadamente a cirurgia de ambulatório e saúde mental como se pode compreender que se empurrem cerca de 20 utentes do Hospital Magalhães Lemos em apoio do centro de dia para o centro de pedagogia ambiental instalado no centro de memória não se respeitaram os mais elementares direitos destes cidadãos que se amontoaram num espaço onde são ministradas todas as atividades desde o apoio à enfermagem à alimentação e outros numa sala de tão reduzidas dimensões e onde as instalações sanitárias são no exterior a que se deve tão precipitada da resolução quando estamos em presença de um problema de elevada complexidade o qual exige sensibilidade nas respostas sociais relativamente a esta matéria o que se pretende instalar na urgência do Hospital de Vila de Quanto que transferências se pretendem fazer nos serviços lá instalados nomeadamente na unidade de cuidados à comunidade o CC interrogam-se os vilacondenses pois informações precisas não existem queremos deixar bem claro o apoio do Movimento Now e Lisa Ferraz nós avançamos unidos a todos os profissionais de saúde deste país e neste caso especificamente aos que trabalham no Centro Hospitalar e no Aces Póvo de Varzim Vila de Conde No rescaldo da história estes são os verdadeiros heróis da guerra contra o vírus a contar a falta de visão do governo deste país Obrigada Muito obrigada Penso que não há mais nenhuma declaração política Vamos votar o voto de louvor já foi votado portanto está tudo penso eu Vamos passar ao período da ordem do dia ponto 1 apreciação e votação data da sessão ordinária da Assembleia Municipal de 21 de 6 de 2021 Quem vota contra a primeira fila segunda fila terceira quarta quinta e quinta fila aprovada por unanimidade Há abstenções alguém se abstém por favor não tem que ser por a fila peço desculpa que é a única forma quem vota abstenção primeira fila segunda fila terceira quarta e quinta fila nove abstenções e portanto só um momento 38 votos a favor e nove abstenções ponto 2 apreciação e votação data da sessão ordinária da Assembleia Municipal de 16 de outubro de 2021 primeira fila quem vota contra primeira fila segunda terceira quarta e quinta quem se abstém primeira fila por favor segunda segunda terceira quarta e quinta fila quarenta e quatro votos a favor e e três abstenções passamos ao ponto três que é a discussão e votação da proposta da derrama 2021 2022 inscrições por favor quem quer falar senhor presidente senhor presidente muito obrigado a proposta que aqui está que aqui está feita creio que é suficientemente elucidativa o que aqui se propõe sobre a questão do imposto da derrama imposto em que é um imposto municipal que incide sobre o lucro tributável das pessoas coletivas portanto das nossas empresas e não sobre o volume de negócio dessas entidades tem sido sempre apontado ao valor máximo que é 1.5% o que aqui se propõe é que haja uma diferenciação até ao limite do que a lei permite é que esse valor continua a ser uma taxa máxima de 1.5% para as empresas cujo volume de negócio é superior a 150 mil euros mas que se faça uma diferenciação positiva e portanto uma baixa deste imposto da derrama municipal passando para o percentual 0.5% às empresas que têm um volume de negócio superior a 150 mil euros que são muitas muitas dezenas no concelho de Vila de Conte e que nos últimos dois anos especialmente dada a pandemia sofreram nos seus negócios e portanto entendemos aqui nós que é um sinal positivo para as empresas porque nós nos preocupamos com as empresas vilacondenses fazemos-lo hoje até ao limite daquilo que é a lei naturalmente pretendemos ainda em momentos posteriores mexer ainda mais digamos desta forma na derrama mas como digo este é o limite é o possível fazer hoje é claro que para termos digamos uma alteração a estes percentuais portanto para as empresas para as restantes empresas precisamos de um regulamento municipal que será que após proposta da Câmara Municipal será ou não aprovado na nossa na nossa Assembleia Municipal e é o que pretendemos fazer num próximo momento muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado Sr. Presidente por ordem de inscrição está a deputada Paula Janeiro a seguir João Fonseca Carlos Duarte e chega mais alguém quer se inscrever para falar neste ponto muito bem faz favor Sra. Deputada Paula Janeiro A derrama é uma taxa municipal que incide sobre o lucro tributável das empresas muita discussão ao longo dos últimos quatro anos houve sobre esta taxa confundindo-se muitas vezes o lucro tributável com o valor do volume de negócio das sociedades comerciais a derrama incide apenas e só sobre o lucro tributável das sociedades comerciais e é uma fonte de receita essencial para o município fazer face às suas despesas curiosamente a derrama para as pequenas e médias empresas com lucro tributável inferior a 150 mil euros passam a ser taxadas em 0,5% é de notar que o maior volume de empresas a nível municipal são aquelas de pequena e média dimensão ao consultar o orçamento verifica-se que se prevê um aumento da receita para 2 milhões e 500 mil euros enquanto no ano transato se esperava obter 2 milhões e 400 mil euros não se compreende como é que deixando o valor da taxa se aumenta o volume da receita esclarecimento que se agradece não obstante esta questão o movimento não vai votar a favor faz favor senhor deputado João Fonseca João Fonseca Partido Socialista de facto este primeiro ponto desta que é a nossa primeira sessão ordinária é um ponto muito significativo não acharia eu que teríamos momentos aqui algo mais caricatos antes deste momento que a nós nos vai deixar naturalmente satisfeitos porque é um sinal muito forte para as empresas e o momento um momento caricato é achar que as pessoas não têm memória e recuo um bocadinho e toco já no ponto atual recuo à questão do centro hospitalar e os vilacondesses sabem bem quem foi presidente de câmara e é onde às vezes que quem foi presidente de câmara foi ao hospital vilaconde e o relacionamento existente foi afirmado pelos próprios na altura e portanto sabemos o que era e sabemos o que é e portanto o ataque que aqui vem ser feito pela senhora deputada aos profissionais não obstante a frase final de agradecimento a esses mesmos profissionais a verdade é que a desconsideração que durante anos eles tiveram o abandono a que foram devotados deixa e por exemplo temos na nossa bancada enfermeira Mónica Macedo que tive que lhe explicar que de facto as relações políticas não têm direito a resposta para que ela não aqui viesse mostrar a sua indignação enquanto profissional e personificando aquilo que é aquilo que foi sentido durante todos estes anos e a diferença que os profissionais não por simpatia política ou por outro tipo de situação se sentem agora confortados mas também senhora deputada Paula Janeiro ninguém confunde volume de negócios com lucro tributável infelizmente foi a senhora deputada que confundiu porque aqui disse empresas com lucro tributável até 150 mil euros não senhora deputada nós não confundimos e vamos explicar então se a senhora deputada também ainda não assimilou os conceitos volume de negócios até 150 mil euros e estamos de acordo num ponto a redução que aqui estamos a propor e o executivo municipal de forma histórica histórica e sem disso ouvir o senhor presidente de câmara falar e não ouvimos apelidar ou adjetivar esta medida sinal dos tempos diferença nos tempos onde também ouvimos aqui várias vezes elogios às reduções dos impostos como se fossem medidas pessoais não, não são são medidas estruturais e a política fiscal é uma política estratégica que o município pode e deve seguir e neste caso para as empresas pela primeira vez efetivamente vai ser utilizada a derrama como uma política fiscal de incentivo às empresas é verdade que é absolutamente simbólica e conforme o senhor presidente nos explicou e decorre da lei tem que haver um regulamento para que se possa ir mais além ou com situações mais específicas mas este é um sinal que os empresários vilacondenses neste caso os micro os NIs os empresários as empresas mais pequenas podem ter que a câmara municipal vai de facto passar a olhar para eles vai de facto passar a atender aquilo que são as suas necessidades que vão naturalmente muito mais além do que uma redução porque sabemos que isto traduzido em euros para as empresas é pouco mais que um sinal mas é um sinal daquilo que é a postura daquilo que as empresas precisam e precisam de uma câmara ágil precisam de uma câmara que desbloqueie processos precisam de uma câmara que trate por igual todos os processos de forma rápida e célere que não perca investimento e este é o sinal do que este executivo pretende fazer para o tecido empresarial vilacondense para o atual e para cativar e para engrandecer mais o tecido empresarial vilacondense para que se crie mais emprego e tanto mais no momento onde estamos onde são sobretudo estas micro e pequenas empresas e portanto acho que é um momento de satisfação para todos nós e já foi aqui também dito o voto favorável acho que nos vamos estar unidos neste voto favorável desta medida e que seja de facto marque um início de verdadeiramente um novo mandato e uma nova forma de relacionar com as empresas porque a atividade económica é absolutamente fundamental para criar mais riqueza para criar mais desenvolvimento e naturalmente para criar mais emprego para todos nós muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado vejo o voto Sr. Deputado Carlos Duarte Carlos Duarte do PSD cumprimentava a Sra. Presidente e os membros da mesa cumprimentava o Sr. Presidente da Câmara Municipal e os seus vereadores os colegas deputados municipais os seus jornalistas os seus funcionários que nos dão apoio e todos aqueles que nos estão a ouvir em casa através da via digital de comunicação estamos aqui a ter uma matéria que já foi polémica ao longo dos anos e o PSD tradicionalmente votou contra esta matéria por aquilo que tinha a ver com uma sobrecarga fiscal sobre as empresas que em termos relativos com outros conselhos tornavam Vila de Conde menos competitivo batemos-nos por isenções parciais que pudessem privilegiar as micro pequenas e meras empresas vemos que esta proposta vai no bom sentido embora não atinja aquilo que eventualmente é a dimensão de que pretendemos de uma política robusta fiscal forte que crie emprego qualificado que atraia empresas e que apoie as micro pequenas e meras empresas é apresentada aqui a discriminação positiva para as empresas tem um volume de negócio anual inferior a 150 mil euros o nosso entendimento deveria ser mais ambicioso e nesse sentido consideramos e recomendamos para que durante o ano 2022 o executivo possa propor à Assembleia Municipal um novo regulamento municipal que crie outras ambições outra flexibilidade para podermos ter aqui daqui a um ano uma posição diferente mas esta medida é tão simbólica tão simbólica que apesar de discriminar positivamente as empresas com menos de 150 mil euros de volume de negócios anuais a receita fiscal aumenta de 2.4 milhões para 2.5 milhões não acredito que o senhor presidente e o executivo estejam a sobre orçamentar a receita e por se estimar uma receita acima daquilo que será previsível não acredito que traga à Assembleia Municipal uma proposta destas sem avaliar o impacto financeiro que poderá ter e fazer este estudo no levantamento daquilo que é o histórico de pagamento de derrama para empresas com menos de 150 mil euros de volume do negócio anual se o senhor presidente pudesse informar à Assembleia deste estudo feito do universo de empresas que vão beneficiar de uma medida de uma isenção parcial que não tiveram ao longo dos anos e podem ter em 2022 e explicarmos como é que baixando esta discriminação positiva para 0.5% deste universo de empresas com volume de negócios até 150 mil euros anual aumenta a receita da derrama para 2022 Obrigado Muito obrigada senhor deputado E agora por favor senhor deputado Sérgio Sérgio Gomes nós o Chega o Chega considera a medida proposta positiva mas não chega àquilo que nós gostaríamos que chegasse isto por uma razão muito simples nós temos conselhos vizinhos do concelho de Vila do Conde que tem derrama 0 e os conselhos conseguem pagar as suas despesas conseguem gerir o município sem esta receita eu penso que e acredito que se nós tornarmos esta esta derrama colocarmos esta derrama na taxa 0 para todas as empresas que traremos competitividade às empresas do concelho e não para as empresas que já estão instaladas mas para novas empresas que se queiram instalar vão pensar duas vezes se vão querer instalar no concelho vizinho ou no nosso se calhar já vão pensar duas vezes até porque nós temos aqui uma outra despesa que pode ter um peso importante sobretudo em empresas que façam muito consumo de água como sabem a água no concelho de Vila do Conde é mais cara do que a água no concelho da Pobla a Pobla não tem derrama Vila do Conde tem e portanto o Chega irá votar contra esta proposta porque o Chega ambiciona uma proposta mais arrojada taxa de rama zero muito obrigado penso não haver mais nenhuma intervenção vamos passar então faz favor senhor presidente é a posição que estamos sentados obrigado senhor presidente apenas um esclarecimento gostam fazer a comparação do volume total deste imposto entre 2020 e 2021 infelizmente 2020 foi um ano infelizmente para todas as empresas com uma atividade econômica baixíssima baixíssima 2021 felizmente e são todos indicadores econômicos que são conhecidos no nosso país e o nosso concelho desse felizmente não é distinto a atividade econômica como é evidente aumentou e apesar de se baixar para 0.5 a derrama para as empresas com volume de negócios inferior a 150 mil euros inferior ou igual a 150 mil euros é expectável que no global no total o volume de negócios e empresas e portanto o subsequente lucro tributável também aumente parece-me de simples raciocínio e fácil entendimento relativamente à questão do seu deputado do Chega na linguagem do seu partido parecia de facto um socialista a falar porque isto de colocar a derrama já a zero não respeitaria digamos nenhum equilíbrio nenhum bom senso nenhum bom senso orçamental mas também registro mas também registro que o Chega o partido que o senhor aqui o seu deputado representa prefere que as empresas continuem todas a pagar 1.5% da derrama o seu voto contra diz exatamente isso muito obrigado então agora sim vamos à votação do ponto 3 discussão e votação da proposta da derrama 2021-2022 primeira fila quem vota contra segunda fila terceira fila quarta e quinta quem se abstém primeira fila segunda fila terceira quarta quinta fila quinta fila quarenta e dois votos quarenta e três votos a favor que já chegou mais um entretanto um deputado e e cinco abstenções e um voto contra vamos repetir quarenta e dois votos a favor cinco 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 abstenções e um voto contra é a visibilidade que temos mas voltamos a repetir para não haver duvidas em ninguém primeira fila quem vota abstenção quem se abstém muito bem dois segunda fila terceira fila quarta fila quinta fila seis abstenções vamos passar ao ponto 4 discussão e votação da proposta transferência de competências para as freguesias e uniões de freguesias 2022 senhor presidente tem a palavra por favor obrigado senhor presidente a proposta que aqui que aqui se faz e que aqui se traz que foi levada à reunião de câmara de se manter no âmbito do município estas as competências que constam da informação e simultaneamente para que esta para que a transferência de competências seja de facto efetiva mas que seja feita de forma rigorosa e que todos nós percebamos qual o impacto nas nossas juntas de freguesia porque não creio de todo que fosse aconselhável neste momento a fazer uma transferência de competências sem um estudo prévio sem fazermos a mínima ideia quais são as condições que as nossas juntas de freguesia hoje têm para receber essas mesmas competências que meios materiais que meios financeiros e que recursos humanos precisam acho que seriam presente completamente envenenado nós não queremos fazer às nossas juntas de freguesia aquilo que não gostaríamos de ter da nossa administração central naquilo que respeita às transferências de competências que serão efetivas a 1 de abril de 2022 porque respeitamos as juntas de freguesia porque sabemos o trabalho difícil das juntas de freguesia nós não entregamos às nossas juntas nenhum presente envenenado é nossa firme convicção que daqui a um ano estejamos nós a votar nesta assembleia a verdadeira transferência das competências para as juntas de freguesia mas sabendo nós todos o que estamos a transferir e os senhores presidentes de junta de freguesia saibam exatamente aquilo que estão a receber e para tal provamos que seja constituída uma comissão técnica que inclua técnicos municipais e representantes das juntas de freguesia para fazer um estudo rigoroso da consequência destas transferências de competências e que competências cada uma das juntas quererá para 2023 é por este rigor e por este respeito que nós propomos manter as competências na Câmara e não fazer a transferência em 2022 para as juntas de freguesia tornando-a possível e efetiva em 2023 obrigado Algum senhor deputado se quer inscrever por favor por ordem Muito bem Mais alguém se quer inscrever por favor Faz favor senhora deputada Cecília da Costa Pereira pelo PSD começo por cumprimentar os senhores presidentes mesas senhora doutora Ana Luísa Beirão senhor presidente da Câmara doutor Vitor Costa e na sua pessoa os senhores vereadores os senhores deputados municipais os senhores presidentes de junta os senhores funcionários vilacondenses Apresentou-nos aqui o senhor presidente da Câmara a razão de ter colocado à consideração a proposta de discutir e colocar a votação relativa à transferência de competências para as freguesias e uniões de freguesias e delegação de competências para o ano 2022 fundamentou aqui o rigor o estudo prévio e a confiança que as juntas de freguesias tenham de ter na referida transferência sugere portanto o Executivo Municipal que em 2022 as competências continuem a ser asseguradas pelo Município sem prejuízo dos acordos de execução já celebrados e de outras verbas já transferidas nos termos e por aos efeitos do número 3 do artigo 2º do decreto-lei número 57 de 2019 30 de Abril e propõe seja criado o tal grupo de trabalho composto por técnicos da Câmara e de representantes das freguesias para até final do primeiro semestre desenvolver um contrato interadministrativo tipo das transferências a concretizar para ao final propor portanto manter no âmbito da intervenção do Município de Vila do Conde todas as competências elencadas no número 1 do artigo 2º decreto-lei 57 de 2019 30 de Abril para o ano 2022 à exceção da gestão e manutenção de espaços verdes a limpeza das vias e espaços públicos sarjetas e sumidores e ainda a manutenção dos espaços envolvendo os estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo de ensino básico que já foram transferidas portanto e neste caso o que se pretende é a suspensão e passa a designar da manutenção reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público com exceção daquele que seja objeto de concessão a gestão e manutenção corrente de feiras e mercados a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo de ensino básico a utilização e ocupação da via pública o licenciamento da fixação de publicidade de natureza comercial quando a mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio público contigo à fachada do mesmo a autorização da atividade da exploração de máquinas de diversão a autorização da colocação de recintos improvisados a autorização da realização de espetáculos esportivos e vertimentos na via pública jardins e outros lugares públicos ao ar livre desde que estes se realizem exclusivamente na sua área de jurisdição a autorização da realização de acampamentos ocasionais a autorização de realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos designadamente foguetes e balonas bem como a autorização ou recepção das comunicações prévias relativas a queimas e queimadas é portanto esta a suspensão que se propõe e ainda pretende desenvolver para vigorar em 2022 um processo de delegação de competências próprias do município nas freguesias a propor pelo Executivo Municipal ao órgão deliberativo municipal mediante a celebração de contratos interadministrativos ou acordos de execução motivou para isto portanto a pandemia e obviamente as eleições que ocorreram no dia 26 de setembro de 2021 não podemos ser alheios a estes condicionalismos e limitações obviamente mas se é verdade que a Assembleia Municipal sobre a proposta da Câmara Municipal pode liberar manter no âmbito de intervenção do município as competências referidas no número 1 do artigo 2º no todo ou em parte que se revelem indispensáveis para a gestão direta pelo município e tenham natureza estruturante para o município ou para a execução de missões de interesse geral e comum a toda ou uma parte significa do município não é menos verdade que as juntas de freguesia deveriam ter sido notificadas para esse efeito para se pronunciarem em 10 dias úteis sendo certo ainda que a proposta ou aposta em discussão e votação deveria vir acompanhada do parecer de cada uma das juntas de freguesia nos termos e para os efeitos do número 4º do artigo 2º do decreto de lei 57 de 2019 de 30 de abril assim considerando que no preâmbulo do decreto de lei nº 57 barra 2019 30 de abril pode ler-se que o reforço da autonomia local é concretizado não só através da descentralização de competências da administração direta e indireta do Estado para as autarquias locais e para as suas estruturas associativas mas também através da redistribuição de competências entre a administração autárquica no caso para as freguesias cujos órgãos se encontram mais próximos dos cidadãos e que o referido diploma visa concretizar a transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias pretendendo dessa forma o reforço da autonomia local de maior proximidade operacionalizando-se através da transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias entendemos dever-se-ia notificar as juntas de freguesias para emitirem os parceiros a que se refere o artigo 2º número 4 do referido decreto de lei ora nós não tivemos acesso aos referidos parceiros pelo que chamámos a atenção para o cumprimento do referido normativo legal o grupo municipal do PCP espera o referido esclarecimento de forma que não pode pronunciar-se a favor ou contra tendo necessariamente de se abster quanto a esta matéria porque são necessários ou é necessário ouvir as juntas de freguesia para assim saber o que é importante para estas mesmas freguesias obrigada muito obrigada senhora deputada a seguir já ou muito bem não quero senhor deputado também não muito bem mais alguma inscrição que me tenha passado penso que não vamos então à votação do 4º ponto faz favor senhor presidente faz favor peço desculpa permita-me senhor presidente de forma muito muito telegráfica eu sei que não existe bipolaridade no grupo municipal do PSD mas confesso que parece eu recordo que na nossa última assembleia municipal bem um deputado do municipal do PSD se manifestou de forma veemente e bastante bastante forte argumentando e perguntando-me até a opinião interrogando interpelando de uma forma bastante veemente e salutar se concordava com a transferência de competências da administração central para as autarquias porque dado o processo e a pandemia e o orçamento e por fora um conjunto de argumentos tal não deveria acontecer aliás essa foi uma posição até quase política nacional do partido social democrata ouvir hoje a senhora deputada pedir aquilo que não querem que não queriam ter para alguns municípios provavelmente do PSD mas querem para as juntas confesso que me custa bastante a entender em segundo lugar e permita-me senhor deputado que com muita humildade e confesso com grande solidariedade institucional eu conheço o suficiente as nossas juntas de freguesia e os nossos presidentes juntas das freguesias e uniões de freguesia eu não me atreveria nem nunca me atrevi enquanto autarca nem me atreverei a falar em nome dos senhores presidentes de junta respeito-os demasiado para isso e os senhores presidentes de junta e os senhores presidentes das uniões de freguesia sabem perfeitamente as conversas que tive com eles relativamente a este assunto e portanto acho que a posição dos senhores presidentes de junta e dos senhores presidentes das nossas uniões de freguesia será e a resposta será dada naturalmente na votação que se seguirá muito obrigado muito obrigado senhor presidente passamos então peço desculpa faz favor senhora deputada Cecília Cecília da Costa para a PSD senhor presidente com todo o respeito o PSD concorda e pretende que as transferências sejam realizadas aliás o projeto do PSD é ir além das transferências que estão padronizadas taxativas na lei na verdade o que o PSD pretende seja o cumprimento da norma legal nos termos do número 4 do artigo 2º exige-se que para ser apresentada esta proposta que seja acompanhada dos pareceres das juntas de freguesia e portanto é apenas isto o que o grupo parlamentar do PSD é um esclarecimento relativamente se os presidentes das juntas de freguesia foram questionados antes desta proposta ser colocada à Assembleia Municipal acerca desta proposta portanto os presidentes das juntas de freguesia foram foi-lhes pedido o parecer relativamente a isto a esta proposta ser colocada no âmbito da Assembleia Municipal Obrigada Sra. Deputada penso que está a dirigir mesmo de facto uma pergunta ao Sr. Presidente certo? Sim Sr. Presidente quer responder? Eu não fujo às interpolações mesmo que sejam feitas desta forma tão convicta Isto é malabarismo político e dialética para não se ter a coragem de votar nem a favor nem contra Muito obrigado Mais algum Sr. Deputado que puderam inscrever? Podemos passar então à votação e relembro o quarto ponto Primeira fila quem se abstém? Segunda fila Quem vota contra? Quem vota contra então? Quem vota contra? Primeira fila? Segunda fila? Terceira? Quarta e quinta Quem se abstém? Primeira fila? Segunda fila? Terceira? Quarta? Quinta fila? Quarenta e seis votos a favor e quatro abstenções Passamos então ao ponto cinco Discussão e votação da proposta de grandes opções do plano e orçamento para o ano de 2022 Tem a palavra o Sr. Presidente por favor Sr. Presidente muito obrigado As grandes opções do plano contém um documento um documento introdutório com duas com duas partes uma parte assinada por mim e pelo diretor administrativo e financeiro da Câmara Municipal de Vila de Conte e um que assinado por mim que é uma visão estratégica para os próximos para os próximos quatro anos é um documento que não podia deixar de ser é um documento de transição qualquer em qualquer Câmara Municipal em qualquer junta de freguesia em qualquer governo nacional o documento que é apresentado representa também uma herança pesada ou não democracia assim o Elis exige dos exercícios do mandato do mandato anterior o primeiro documento as grandes opções do plano nunca são de facto aquilo que quem é eleito pretendia também não são de facto não representam aquilo que os executivos anteriores gostariam de ver de ver cumprido procura-se sempre no mais elevado sentido democrático comprometer estes dois momentos creio que o documento é suficientemente elucidativo é um documento que se pretende rigoroso é um documento que é da minha total responsabilidade os senhores deputados municipais não verão e os vilacondeses não me verão em instante algum a sacar responsabilidades e sacudir água do capote nem a tirar estas responsabilidades para um qualquer dirigente municipal para um qualquer funcionário municipal para um qualquer vereador ou para um qualquer deputado municipal este documento é da minha inteira responsabilidade foi um documento que foi elaborado por mim e pelos serviços municipais da Câmara Municipal de Vila de Conte nomeadamente e com grande intervenção como não pode deixar de ser pelo diretor administrativo e financeiro da Câmara Municipal da Vila de Conte creio que é um documento que os senhores deputados não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que o viram e leram com atenção como digo é um documento que se pretende equilibrado e que possa aqui plasmar algumas das opções que nós gostaríamos de ver cumpridas em 2022 sufragadas pelos vilacondenses e outras que não são as nossas opções mas sendo da Câmara uma pessoa de bem vê-se naturalmente obrigada a cumprir os compromissos assumidos pelo executivo anterior com a legitimidade democrata que também se lhe assistia e portanto Sra. Presidente é o que se me apraz dizer neste momento muito obrigado Muito obrigado Sr. Presidente vamos então perceber quem são as inscrições se há deputados queiram falar primeiro o deputado Sérgio eu vou seguir por favor portanto para não haver enganos porque podem pensar que aqui isso tem uma visibilidade excelente mas não primeiro inscrito o deputado Sérgio depois o Carlos Duarte e o bom pastor certo e o João Fonseca muito bem vamos então começar faz favor Sr. Deputado mais uma vez boa noite eu gostaria de colocar aqui uma questão eu não sou especialista na matéria mas de qualquer forma temos aqui na página 28 deste documento isto aqui é um é um é um orçamento é um resumo previsional para 2022 em que as receitas previstas são 64 milhões e as despesas previstas são 64 milhões ora isto deixa-me logo aqui uma pergunta que é não se consegue fazer nenhuma poupança no município temos uma previsão de receitas de 64 milhões não podíamos fazer um esforço para colocar aqui uma despesa de 54 milhões e ter um ativo por exemplo 10 milhões estou a dar um exemplo sendo certo que já ouvimos pela comunicação social que o município pediu ou está para pedir um empréstimo de 5 milhões de euros gostaríamos de obter aqui um esclarecimento sobre este tema obrigado eu penso que será para a organização dos trabalhos no final o senhor presidente responda às intervenções dos senhores deputados senhor deputado Carlos Duarte faz favor tem a palavra Carlos Duarte de PSD estamos aqui hoje num tema que é importantíssimo para o futuro nomeadamente para o próximo ano mas aqueles temas mais relevantes a nível de opções políticas da ambição e da visão que temos para o nosso concelho aquilo que eventualmente pretendemos fazer e aquilo que eventualmente podemos dar o contributo para essa visão ter o sucesso e ter as consequências do impacto com que consiga atingir os objetivos que a todos nós nos mobilizam estamos no primeiro orçamento do mandato do mandato recentemente iniciado e nesse sentido a expectativa acrescida que eventualmente uma gestão inteligente com uma visão clara uma ambição forte pudesse ver refletido nestes documentos sinceramente ao ler estes documentos a desilusão é grande senhor presidente e senhores vereadores e nesse sentido porque aqui o que se reflete na prática é um orçamento que de importante e de novo só tem uma obra prevista no seu plano plurianual e no documento de despesa que é na prática o centro de saúde das racinas e o restante não existe é repetir o passado é um orçamento que tem aqui as despesas que temos a certeza que é com rigor estimadas na ordem dos 64 milhões de euros isto temos uma receita próprias e de financiamentos externos garantidos de 59 milhões e nesse sentido aqui argumenta-se há um déficit aqui de 5 milhões de euros que é necessário um empréstimo para fazer o equilíbrio orçamental mas nesse orçamento na receita não é contabilizada uma receita que é certa o saldo transitar de 2021 para 2022 pode ser os 7 milhões seu presidente pode ser os 10 milhões que a Soutora Elisa Ferraz e o Grupo Nau afirmam que será a transitar mas há aqui um montante e por isso a receita já certa com o rigor que o seu presidente nos habituou e temos a certeza que vai acontecer de termos 59 milhões de receita garantida com mais os 7 milhões já temos 2 milhões a mais de saldo no próximo ano e temos a certeza que os 5 milhões de euros previstos no orçamento naquilo tem a ver com o empréstimo a contrair não é necessário só será necessário até se verificar este trânsito de saldo que se vai verificar nos próximos meses e por isso nesse sentido aquilo que eventualmente era uma ameaça de voltarmos a um ciclo de endividamento do município com todas as consequências nefastas quer os encargos financeiros quer todos os condicionantes legais eventualmente penso que isso não se vai verificar fruto daquilo que é uma certeza de haver um saldo a transitar entre os 7 e os 10 milhões que dará uma receita muito superior aos 64 milhões de despesas previsto mas no orçamento da receita verificamos que a nível da carga fiscal e Vila de Conde dos municípios com mais carga fiscal tem continua a mesma carga fiscal continua a mesma carga fiscal 23,9 milhões de euros o IMI que até baixa para uma taxa mínima de 0,3 sobe a sua receita 12,2 milhões para 12 milhões de euros apesar de baixar no próximo ano aqui para a taxa mínima e por isso temos aqui mantemos aquilo que é uma visão de alguma sobrecarga fiscal sobre os munícipes sobre as empresas sobre todos os agentes sociais económicos do setor e do território importa na despesa verificar aquilo que tem a ver com algumas das componentes de despesa que eventualmente precisavam num quadro daquilo que tem a ver com o rigor com a transparência poderem ser desagregadas naquilo tem a ver com a rubrica 0,225 em que outros aquisições de serviços outros têm 6 milhões de euros 6 milhões de euros que é quando se temos desagregado às vezes em mil euros ou 2 mil em rubricas temos uma grande rubrica de 6 milhões de euros pedi ao seu presidente se nos pudesse informar o que é que tem aqui a nível da aquisição de serviços para esta rubrica de 6 milhões de euros em outros serviços sem se perceber onde é que estava para onde se destina e qual é o motivo a nível da receita só para dar um exemplo é prevista a venda de bens de investimento da habitação o antigo executivo vendeu em pindelo as habitações e pois tinha previsto em 2021 1 milhão quase 150 mil euros prevista de venda de bens por receita o seu presidente prevê para 2022 assim como a 2023 2024 e 2025 1 milhão 450 mil certamente caberá eu não sei onde mas era importante os bens de investimento de habitação que possam eventualmente identificarmos se aqui o rigor na estimativa orçamental na receita que garanta esse equilíbrio orçamental que eu penso que era claro era importante para todos nós e para os munícipes perceberem aquilo tem a ver com esse equilíbrio para o futuro que garanta que toda a despesa tem receita a despesa é bem estimada a receita é bem estimada no plano plurianual de investimento tem um conjunto de investimentos previstos só que falta ali algumas das colunas não são ditas não é dita a fonte de financiamento se é receitas próprias se é orçamento de estado se é pontos comunitários era importante percebermos em cada obra de onde é que vem o dinheiro para sabermos depois eventualmente tal como disse o senhor presidente da câmara há um mês no ataque ao executivo anterior em que eventualmente avançaram com obras sem ter garantia de financiamento nós como deputados municipais para podermos com responsabilidade apreciarmos um documento protegermos os interesses vilacondenses termos uma informação clara fundamentada e rigorosa sobre isto e as fontes de financiamento é importante tem outra coluna que tem a ver com despesas anteriores e dizer assim se no largo de uma sequeira em Mosteiró ou em Malta tem lá previsto mil euros mas o executivo anterior já gastou centenas de milhares de euros em cada uma das obras e por si em cada obra que se lá está previsto se há execuções anteriores deveria estar previsto qual foi o dinheiro gasto em cada uma das obras que lá estão previstas depois era a outra coluna tem a ver com o período previsível de execução da obra e como está o processo era nesse sentido que era essa informação que era importante no sentido podemos com sentido de responsabilidade mas com conhecimento de causa podemos aferir e validar com consciência tranquila um documento que eventualmente é exuberante no introito mas eventualmente escasso naquilo que é a matéria de facto que está sobre para a nossa votação e apreciação e é nesse sentido que este documento tal como está na perspectiva de que claramente era importante dizer este empréstimo previsto como receita não sendo necessário porque há uma receita real que não está prevista e este empréstimo vai ser feito apesar de tudo contra tudo e contra todos ou eventualmente seu presidente que pode em março quando transitar o saldo fazer uma revisão orçamental e isto é importante fazer para aumentar mais despesas para justificar esse montante de empréstimos a fazer que não há necessidade nenhuma se temos neste momento cerca de 22 milhões de euros de empréstimos dos quais 17 milhões vem do PAEL e daquilo que em 2013 o município teve de contrair de empréstimos que não vale a pena agora invertermos este ciclo e conseguirmos ter aqui uma situação que venha criar uma imagem mais negativa para o futuro o outro aspecto que era importante sublinhar a única obra que aqui aparece nova é o Censo de Saúde das Caxinas e penso que aqui era importante aferirmos do enquadramento no PRR na Bazuca no PT 2030 ou em contrato de programa a celebrar com o Ministério da Saúde é preciso força política para conseguirmos eventualmente Vila do Conte proteger para que não haja impacto no orçamento era importante com o Sr. Presidente naquilo que houvesse disponibilidade para saber que da parte do Grupo Municipal do PSD teremos ao lado para tentarmos reivindicar um novo Centro de Saúde das Caxinas mas era importante percebermos se já há localização em que situé se já há projeto ou intenção do projeto ou adjudicação do projeto sabemos o modelo se está negociado já com a IRS com o Ministério da Saúde como é que é a esquadra da PSP que é um contrato que foi celebrado já há dois ou três anos reprogramado e publicado em que o financiamento é 100% do Ministério da Administração Interna com os 3 milhões de euros assegurados pelo Ministério da Administração Interna trata-se de saber assim o projeto está aprovado já vou feitar a revisão quando é que vai ser adjudicada a esquadra da PSP que está prometida há meia dúzia de anos mas que foi celebrada em escritura pública publicado o financiamento e só por penso que a incompetência do Ministério que faz um projeto que em sede de revisão do projeto não é possível de ser validado e tem de ser alterado quando é começar a Administração Interna vai disponibilizar novamente o projeto à Câmara Municipal para a Câmara Municipal poder lançar o procedimento para a empreitada se iniciar e termos aqui uma análise 4 da nossa parte da nossa parte queremos rigor e sabemos que podemos ter queremos a ambição do Município e do Executivo da nossa parte acima de tudo nos endereços vilacondenses isso é que nos promove e é que estamos disponíveis para aquilo que for importante para o futuro de Vilaconda Muito obrigada passamos de seguida ao Sr. Deputado Luís Bom Pastor por favor Luís Bom Pastor Movimento Now Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Municipal e respectiva Mesa Sr. Presidente da Câmara e Srs. Vereadores caros colegas deputados municipais Srs. e Srs. Presidentes de Junta e Uniões de Freguesia do nosso Conselho Comunicação Social e Funcionários Municipais aqui presentes minhas Srs. e Meus Senhores O orçamento que hoje aqui nos é apresentado registra apenas algumas novidades não dirige um único cêntimo para a estratégia local de habitação e refira-se que há dias esteve cá o Sr. Ministro a assinar um protocolo com a Câmara Municipal na qual estavam previstos investir em 2022 cerca de 5 milhões de euros na remodelação de núcleos habitacionais já existentes verba para a qual há financiamento aprovado pelo anterior executivo e nada em 2022 não teremos um único cêntimo para a estratégia local de habitação não vai ser reabilitado um único núcleo habitacional em 2022 para as freguesias podemos verificar um acréscimo de 4.8% matendo-se todos os critérios que o executivo no anterior mandato fixou com cada um dos executivos das juntas freguesia basta verificarmos os mapas anexos à documentação que nos foi enviada para as associações parece-nos que a verba estará mal dotada a Câmara Municipal tem nos últimos anos subsidiado o movimento associativo com perto dos 3 milhões de euros o orçamento que nos é hoje apresentado contempla apenas 2 milhões de euros será um mero lapso porque não nos parece nem passa pela cabeça que o novo executivo vai abaixar os apoios ao movimento associativo na página do 16 deste mesmo documento é nos dito que a Esquadra da PSP é um novo projeto Sr. Presidente a Esquadra da PSP tem um PPI de 2020 e até já veio a esta Assembleia Municipal para aprovação de compromissos plurianuais não é um novo projeto mas vamos a algumas questões concretas na página 29 é nos apresentada uma previsão de receita de IMI na conta 01.02.02 de 12 milhões de euros ora em 2021 tínhamos uma previsão de 11 milhões de euros com a taxa a 0.32% este ano teremos a taxa mínima de IMI a 0.30% vamos ter 12 milhões de receita como vai conseguir menos taxa e mais receita Sr. Presidente na página 30 ainda na conta 0.902 consta uma receita de 1.450.000 euros com receita proveniente de venda de bens de investimento a famílias a que famílias vai vender este património e já agora qual o património e como chegou a uma previsão de receita de 1.450.000 euros na página 43 na conta 02 é nos apresentada uma estimativa de despesa com aquisição de bens e serviços de 16.4 milhões de euros nos últimos 5 anos a Câmara gastou por ano entre 14.9 e 15.7 milhões de euros nesta rúbrica de aquisição de bens e serviços ou seja gastou sempre menos que a verba que hoje aqui nos é apresentada também há dias ouvimos o Sr. Presidente a falar sobre esta despesa e dava a entender que a Câmara fazia tudo por fora e não respeitava os funcionários municipais gastava muito dinheiro em bens e serviços onde vai gastar Sr. Presidente estes 16.4 milhões de euros na página 44 6 milhões de euros de despesa em outros serviços na conta 02 0.225 para que será necessário tanto dinheiro perguntávamos ainda porque uma das 100 medidas do plano eleitoral Sr. Presidente seria a discussão e a apresentação de uma proposta de orçamento por vários locais do Conselho e perguntávamos se essa medida foi implementada e se sim em que locais agradeci então a resposta a estas questões muito obrigado Muito obrigada e por último penso eu quem está inscrito o deputado João Fonseca por favor tenha a palavra Sr. Deputado João Fonseca Partido Socialista de facto o orçamento que aqui nos está hoje a ser trazido é efetivamente um documento um documento de transição os eleitos locais têm esta sobretudo aquilo que são os partidos políticos têm esta vantagem terão desvantagem certamente que se lhes possam apontar mas têm vantagens que é o princípio da coerência e o princípio de efetivamente darem a cara não hoje não ontem mas sempre ontem, hoje e amanhã e isso é também uma garantia para os eleitores do ponto de vista da escolha dos projetos políticos e têm responsabilidades os eleitores nessas matérias e assistir aqui a que um partido político legitimamente eleito não saiba que tem que haver um equilíbrio orçamental entre receitas e despesas é grave senhor deputado nenhum de nós obviamente é profissional destas matérias nem os próprios senhores vereadores mas é importante que as pessoas por um sentido porque o voto tem que ser um voto é um voto responsável é uma delegação de confiança e corresponder com confiança não é só dizer umas atuardas ou umas belas frases é de facto ter um mínimo e saber que há coisas que são inaceitáveis de serem ditas são inaceitáveis de serem e muito mais até perguntadas e portanto acho que a elevação do debate político os partidos políticos podem também contribuir para isso e os eleitos têm essa responsabilidade de fazer a preparação para que este debate de facto seja um debate mais profícuo e que possa acrescentar aqui e que não estejamos ainda presos a regras absolutamente básicas que como é que poderemos nós pensar em estratégias se nem essas regras básicas conhecemos conforme também que foi dito e bem pelo seu engenheiro Carlos Duarte efetivamente os números as contas e daquilo que é contabilidade pública de facto são relativamente fáceis de fazer as receitas têm que ser iguais às despesas a forma para o chegar é que depois faz diferir muito daquilo que são ou as opções políticas ou até a forma de estar na política e o exercício que aqui nos é trazido é efetivamente um exercício sério como dito transição porque como eu disse tem que haver há responsabilidade há compromissos assumidos que têm que ser honrados e há opções que mesmo não sendo as nossas opções por serem compromissos assumidos naturalmente que vão ser honrados e eu até pensei que a Nau fosse aqui trazer um eventual em nome dessa coerência e porque muitos de nós estivemos aqui nas últimas sessões e são patentes aquilo que nos separa e os pontos específicos daquilo que nos separa e pensei que fosse este o momento que a Nau até impelida pela pela demandada de confiança que os eleitores vilacondenses lhes quiseram manifestar viessem aqui hoje num ato de humildade que todos nós e de contrição que todos nós no momento da vida somos sempre obrigados a fazer e o Partido Socialista não é exceção a isso viesse aqui fazer e viesse dizer que pronto que sim senhor que de facto quando os senhores aqui vinham dizer ou quando o Partido Socialista aqui vinha dizer que havia uma incompetência para realizar as obras porque nós víamos orçamentadas receitas em fontes comunitários de 8, 9 e 10 milhões de euros e depois vínhamos nós aqui questionar e eu acho que isso farão fé e farão confiar e terão memória de que era esse um dos pontos principais e que ainda na última execução orçamental de Abril aqui viemos referir que como é que era possível a Câmara dissemos na altura só os impostos cobrados aos vilacondenses superaram as expectativas de receita num ano de crise a Câmara conseguiu esse milagre de massacrar os vilacondenses com impostos mais do que aquilo que tinha estimado antes do Covid uma absoluta exceção no panorama eu diria internacional onde todos os governos viram as suas contas no vermelho mas havia uma rúbrica e dissemos-o aqui que eram os fundos comunitários onde a Câmara tinha 9 milhões de euros orçamentados e apenas executou 3 na altura com alguma inocência confesso agora diríamos que foi lentidão na execução das obras e que de facto a Câmara não conseguiu arrecadar a receita que tinha prevista porque estavam as obras atrasadas e sabemos de facto que algumas obras estavam atrasadas sabemos também contudo e vi que o deputado Lúcio Ferreira obteve informação recente junto presumo eu do diretor administrativo e financeiro da Câmara Municipal pela informação que aqui trouxe não sei se a fez passar para a Assembleia se questionou diretamente mas naturalmente as contas são efetivamente para ser públicas e ainda bem que perguntou só que já não fez as perguntas todas o deputado Lúcio Ferreira e na previsão das receitas há sempre de facto muitas formas de o fazer porque lá está o jogo tem que bater certo a receita tem que bater igual à despesa e depois nós podemos ir à despesa ou podemos ir à receita e de facto sermos mais fantasiosos ou menos fantasiosos também recordo a propósito da fantasia quando em setembro de 2020 nós aqui questionamos e dissemos que éramos contra a ponte pedonal foi afirmado pelo executivo que sim senhora vamos deitar fora fundos comunitários e nós questionávamos mas que fundos comunitários como se sabe isso a setembro de 2020 foi sabe-se que da aprovação dos fundos comunitários ocorreu já este ano em junho ao que sabemos esses fundos comunitários em teoria não estariam nas previsões porque isso não é de acordo com as regras prever receitas que não estavam sequer aprovadas e portanto nessa altura já podíamos ter aprendido com a nossa inocência sobre o valor dos fundos comunitários que estavam previstos porque aí sim a ponte pedonal tinha fundos comunitários aprovados não tinha tem agora mas mesmo para nós irmos executar esses fundos comunitários nós ainda temos que meter lá mais de 500 mil euros do nosso bolso do bolso dos vilacondenses e portanto há de facto opções políticas que quando podem ser tomadas que quando os compromissos não estão firmados devem de facto ter um arrepio de caminho impossível fazê-lo em relação a todos impossível fazê-lo por exemplo em relação ao masterplan em relação ao masterplan e enquanto que agora houve a humildade para se afirmar que este era um orçamento de transição e naturalmente o Engenheiro Carlos Duarte refere e temos muita vontade e tem o executivo e tem o Partido Socialista de de facto concretizar tudo aquilo que são os seus compromissos e o fará a seu tempo naturalmente que há no tal jogo da receita e da despesa há um compromisso que tem que ser e não pode ser rasgado por aí simplesmente e portanto isto é de facto um orçamento de transição e no respeito por esses mesmos compromissos a questão do masterplan pois foi são 5 milhões de euros mais 5 milhões de euros com quer para eu não falhar zero de fundos comunitários e porquê? tem uma explicação tem explicação porque o tal primeiro orçamento apresentado pelo Executivo Nau dizia com pompa e circunstância que rasgava as vestes e que ia fazer 11 milhões de euros ia fazer um grande estudo e um grande masterplan zero de quilómetros alcatruados e essa falta de planeamento essa falta esse esquecimento não lhe consigo apelidar para não ser outra vez inocente como fui com os fundos comunitários essa falta de planeamento vai ser paga cara porque foi tudo feito à pressa à última da hora sem fundos comunitários e portanto os vilacondenses e este Executivo sim vai ter que executar aquilo que não desenhou os seus presentes junta e veremos o que é que conseguem ou não fazer no ajuste desses masterplan vão ter que aceitar aquilo que não tinham aceito e pior não o dinheiro não fica em caixa é que não há obra nenhuma e ainda há o compromisso para pagar certamente que a obra depois aparecerá mas não a obra que era desejada e não no timing que era certo esses 5 milhões de euros podiam perfeitamente ser obrigados fundos comunitários numa parte e o centro multiusos das caixinas investimento necessário foi crescendo com o Executivo da Nau foi crescendo no orçamento sucessivamente e chegou perto dos 5 milhões de euros fundos comunitários são 500 mil euros são 10% para as acessibilidades e portanto é isto da realidade dos compromissos que a Câmara com o Executivo atual vai ter que honrar porque é pessoa do bem mas que a precipitação o desleixo na gestão da coisa pública desleixo a habitação social viemos aqui durante anos a fio dizer Câmara Municipal não fez um único fogo de habitação social e então lá se precipitou pela nossa pressão uma estratégia uma qualquer estratégia local de habitação há pressa em junho na última assembleia e antes porque era preciso dizer que tentamos pelo menos pôr um tijolo ao alto era preciso era antes fez-se o bairro do farol ou iniciou-se vai a farol com uma participação comunitária que podia ter sido a 100% e esses 2.700.000 euros têm uma compartilhação comunitária de 500.000 euros e portanto esta é a verdade dos números e esta é a verdade do trabalho que é feito mas dentro da conta muito simples que é receitas iguais às despesas efetivamente quando este executivo municipal entrou em funções no dia 18 de outubro havia um saldo em caixa de 8.300.000 euros e haviam compromissos assumidos para pagar em 2021 de 21.000.000 euros fora os compromissos para 2022 há hoje em caixa 7.9.000 euros portanto menos 400.000 euros do que havia e há compromissos por liquidar de 5.000.000 euros e portanto sim havia 8.000.000 em caixa para 21.000.000 de compromissos 13.000.000 de diferença são factuais há viriam receitas pois viriam e viriam compromissos também por pagar ou só se somam as receitas e não se somam as despesas ou quando se somam as receitas dos fundos comunitários somam-se todas as receitas dos fundos comunitários respeitando-se a despesa de 3 anos e mete-se tudo no mesmo ano e pois aí a conta já dá certo a receita já dá igual à despesa só que a verdade é que isso é a receita que vai vir ao longo de 3 anos e portanto a imaginação contabilística podia levar aqui hoje o executivo municipal a apresentar um orçamento de 64 milhões de euros de receita e 64 milhões de euros de despesa como disse o engenheiro Carlos Duarte haverá o saldo transitado a questão é que no dia 1 de janeiro a conta tem que estar equilibrada e ainda não está apurado o saldo e portanto é preciso esta operação e portanto mas podia não ser pedida e podia haver o brilho como houve em tempos dizer não a todo o custo eu abro a minha carteira e vejo que tenho dinheiro e portanto eu não peço fundos comunitários eu não peço empréstimos bancários como se a atividade como se a atividade bancária como se pudesse haver vacina para a Covid se não houvesse investimento dos privados como se não tivesse haver aquela bancagem financeira isto só para um exemplo mais concreto mas não um princípio algo bafiento existente e dizia não nós não contratamos empréstimos bancários e mesmo quando alguém sugeriu então se calhar contrata-se um empréstimo bancário porque há atraso nas obras e há atraso no recebimento dos fundos comunitários e portanto há um buraco porque as obras estão atrasadas incompetência ou não as obras estavam atrasadas sabemos dos problemas que existem ao nível da construção civil fazia-se um empréstimo pois mas não não se contrata nenhum empréstimo e portanto esta ortodoxia foi paga vai ser paga cara pelos vilacondenses e portanto hoje também havia essa podia ser transmitida essa imagem e dizia sim senhor são 64 milhões de euros mais 64 milhões de euros até vamos ter um salto transitado e portanto coloca-se aí faz-se uma imaginação contabilística e e a conta fica equilibrada saúda-se conforme se saúda quando há uns anos atrás e bem foi tomada a medida do PAL que um ato de coragem de quem estava a sair do município e fez isso e deixou as contas absolutamente equilibradas de tal forma que mesmo com o PAL não foi o Partido Socialista foi nem no mandato do Partido Socialista mas que foi reduzido o IMI ainda com a vigência do PAL e fez-se parangonas dessa redução do IMI e ainda bem para os vilacondenses que houve equilíbrio financeiro proporcionado pelo PAL para reduzir o IMI e portanto quem está certo dos números quem está numa visão correta da gestão e consciente de facto de coração aberto e de excel aberto diz sim senhora nós para equilibrar as receitas para assumir os compromissos que foram mesmo nós não concordando com aquilo que foi a falta de visão a falta de luta por fundos comunitários e o pagar promessas em junho em agosto e em setembro com obras que tinham sido feitas há muito tempo atrás e com fundos comunitários não a resposta a isso é a seriedade e é a correção se os compromissos estão assumidos as receitas são as que são e portanto contrata-se aquilo que tem que ser feito e contratado a dívida existente foi paga nunca por um único momento em executivo do Partido Socialista ou executivo da Nau a Câmara Municipal vê-la quando ficou de ver um testão em atraso à banca todos os empréstimos que a banca tem atualmente foram contratados pelos executivos municipais a partir de 1997 nunca houve registro de nenhum desacordo em relação ao Presidente de Câmara ou aos vereadores do Partido Socialista em relação aos empréstimos bancários e bem porque os empréstimos a dívida é contraída e é para se pagar e está a ser paga e vai ser paga e já foi feito no anterior executivo um prorrogado de dívida se o atual executivo assim entender fazer a verdade é que o prorrogado de dívida deixa a dívida para os outros foi uma opção tomada não se contratou nova dívida substituiu-se o PEL por dívida que em vez de ser paga de forma mais rápida ia ser paga de forma mais devagarinho foi uma opção que foi tomada pelo executivo anterior com uma redução na taxa de juro e portanto as opções financeiras são legítimas ortodoxias ou imaginações indesejáveis isso é que nós não concordamos e portanto naturalmente que este orçamento que aqui é presente e sim e voltando e terminando por onde comecei da coerência política nós dissemos aqui a propósito e para justificar os tais compromissos assumidos para justificar porque é que são precisos 5 milhões e por exemplo não são precisos só 4 milhões porque podiam ser só precisos 4 milhões nós dissemos aqui que nós não concordávamos com o contrato da eliminação pública nós dissemos aqui que isso ia onerar em 1 milhão de euros por ano ou o atual executivo ou os futuros executivos tivemos razão não era o executivo da altura é o atual executivo que para o ano vai ter que pagar esse milhão de euros dessa operação que nós recusamos fazer mas a maioria decide e a maioria danal decidiu que sim senhor durante 11 anos íamos pagar 1 milhão de euros e portanto nós agora contratávamos 4 milhões de euros e não pagávamos íamos para o tribunal ou então somos pessoas bem assumindo os compromissos que os outros fizeram e que nós não concordamos e portanto em vez de irmos buscar 4 milhões de euros vamos buscar 5 milhões de euros porque vamos pagar esse milhão de euros a essa empresa a propósito da eficiência energética e portanto mais haveria aqui por ser dito e foi aqui dito na declaração política não vamos utilizar o artifício de responder aqui à declaração política os números são absolutamente claros quanto ao desequilíbrio que existia quando foi encontrado quando foi tomado posse em relação àquilo que são as receitas atuais e futuras e aquilo que são os compromissos atuais e futuros do município e a forma como há para os fazer e a coragem e a determinação que existe no executivo também para cumprir os compromissos vimos que de facto os e temos mais do que 100 compromissos esses foram e bem pelos vistos os vilacondes atenderam e a própria oposição atendeu e este executivo não duvidamos estará cá para os executar um por um em todo aquilo que é extensão do seu mandato com as dificuldades e com as surpresas que venham a encontrar e com a maior ou maior inocência que todos nós pudéssemos ter faça aquilo que ia acontecendo no município e portanto e contará com este grupo do Partido Socialista o Executivo Municipal para apoiar mesmo nas decisões mais difíceis mesmo nas decisões que popularmente se tentem diabolizar mas que nós sabemos que são as mais corretas que são as mais concentrâneas que são as mais estáveis e que verdadeiramente defendem os interesses de Vila do Conte não chutam problemas para a frente agarram os problemas e resolvem-nos é isso que todos nós fazemos nas nossas vidas é isso que o Executivo Municipal faz à frente dos destinos de Vila do Conte e por isso teve a confiança e fará por renovar essa confiança certamente junto dos filocondenses muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado penso que é mais uma inscrição pergunto se há mais alguém que queira falar então o deputado António Castro por favor faz favor e por último e por último será o Sr. Presidente de Junta Joaquim Moreira Boa noite Sr. Presidente da Assembleia respectiva mesa Sr. Presidente da Câmara Srs. Vereadores Caros Deputados Srs. Presidentes de Junta caros vilacondenses caros jornalistas é a primeira vez que me dirijo a esta Assembleia neste mandato desejo que todos tenhamos a missão de defender e de procurar respeitar os interesses dos vilacondenses e não mais do que isso e é exatamente nesta perspectiva que aqui estou Começo por afirmar que os deputados recebem um documento que estamos a discutir que é as grandes opções do plano e orçamento e que são enviada e que estes documentos são enviados pela Presidente da Assembleia Efetivamente reparei com bom agrado que alguns deputados que interviram fizeram uma análise a este documento e fizeram as suas perguntas às quais naturalmente o Sr. Presidente de Câmara irá responder Contudo tivemos uma intervenção política do Dr. Lúcio que nos revelou a todos informação que não está aqui neste documento Gostaria de saber se essa informação que depois o Sr. Dr. Lúcio entregou à Presidente da Assembleia foi solicitada pelas pelas vias normais nomeadamente como sabe e bem melhor do que eu pela Assembleia Municipal porque há informação que é para todos não pode haver aqui informação privilegiada eu tenho que me singir como deputado às páginas deste documento onde conforme no início o Sr. Presidente de Câmara afirmou categoricamente é da exclusiva responsabilidade dele e do Sr. Diretor Financeiro e se nós lermos as páginas 13 não é preciso ler muito mais do que isto páginas 13 14 15 16 17 18 e termina na página 19 com a assinatura do Sr. Presidente de Câmara e com a assinatura do Sr. Diretor do Departamento Financeiro estas duas entidades explicam o porquê deste plano explicam de uma forma muito minuciosa e muito detalhada do porquê do financiamento necessário do porquê do assumir naturalmente compromissos já existentes e bem etc etc mas com a intervenção do Dr. Lúcio Ferreira eu tenho a legitimidade de perguntar e pergunto diretamente ao Dr. Lúcio Ferreira então o Sr. Presidente da Câmara neste documento está a mentir temos que falar português e falar correto se está a mentir o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Diretor Financeiro o Sr. Dr. Lúcio está a falar a verdade ou se o Sr. Presidente da Câmara está a falar a verdade o Sr. Dr. Lúcio está a mentir e nós temos que esclarecer isto eu não tenho outra informação que não seja esta que está aqui e é preciso clarificar esta situação o que o Sr. Presidente da Câmara diz aqui é verdade ou é mentira pondo isto deixei é normal que o Sr. Dr. João Fonseca falasse do plano e das contas e das nossas perspectivas que naturalmente estamos 100% solidários com o Executivo e 100% solidários com a votação deste orçamento e 100% solidários para honrarmos os compromissos e fazermos efetivamente as obras que durante o mandato terão que ser cumpridas pondo isto peço a todos a todos que deem oportunidade ao Executivo devido àquilo que está explicado nestas páginas e peço ao Sr. Deputado do PSD que fez uma intervenção de grande qualidade e de grande elevação que dê-se voto de confiança devido exatamente àquilo que está explicado ponto por ponto que é efetivamente um orçamento possível não é o orçamento desejado muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado olhando para aquilo que tenho aqui à minha frente em relação aos tempos 33 segundos para o PS ainda quero intervir Sr. Deputado Sr. Presidente Presidente Juntas Joaquim Moreira por favor Boa noite a todos cumprimento a mesa na pessoa da sua Presidente Cumprimento a Câmara Municipal na pessoa do Presidente Professor Dr. Vitor Costa Cumprimento Srs. Deputados aqui presentes colegas presentes da Junta comunicação social público colaboradores e todos que nos estão a assistir em casa A minha intervenção aqui bem no sentido falou-se aqui no Masterplan e efetivamente eu tenho uma opinião já a emitir publicamente mas quero voltar aqui a deixar reforçada a minha posição como Presidente da Junta de Freguesia de Guilhebreu quanto ao Masterplan efetivamente concordo que foi um um projeto ambicioso um projeto que iria beneficiar todas as freguesias e nós que temos uma uma falta realmente de investimento na rede viária por isso seria um investimento que seria de acolhedor e toda a gente iria ficar beneficiada infelizmente isso não aconteceu não houve nada e agora à pressa vemos aqui neste nas grandes opções do plano realmente duas dois troços do plano que é o plano o Masterplan T1 e o Masterplan T4 quando isto nasceu e quando se atribuiu os números na minha opinião e se calhar de mais gente pensei que o T1 T2 T3 T4 fosse a sequência de execução mas não isto efetivamente vemos que avançou-se com dois apressadamente o T1 na zona de Bagunto penso eu mas não conheço mas conheço o T4 que é na minha freguesia vizinha que eu não tenho nada contra a freguesia mas tenho sim contra a maneira como foi realmente definido o critério de execução eu penso que estou aqui apenas para reclamar o tipo de prioridade que se deram aos planos não concordo eu vi que estava neste neste documento estes dois Masterplan e fiquei indignado porque todos sabemos eu estou aqui a defender a freguesia de Guilhebreu mas faço com os pés assentos no chão e com dados todos sabemos que a freguesia de Guilhebreu estava com o T2 inserida neste Masterplan e temos uma via de comunicação da estrada número 13 A14 A28 A14 que iniciava em Vilar e terminava no Monte Grande em Guilhebreu é uma estrada com um movimento enorme de veículos pesados é uma estrada que serve imensas empresas alicidiadas plano de parque industrial zonas industriais tem lá localizadas as empregues das mais antigas se calhar de Vila de Conde e das maiores é uma estrada com imenso movimento e eu fiquei perplexo como é que isto não foi considerado isto de certeza que foi a prioridade foi de pim pum pum escolheram eu já sei como essas coisas são feitas e eu venho aqui realmente dizer o meu desacordo e dizer em nome da freguesia de Guilhebreu que sentimos imensamente prejudicados eu penso que este executivo não poderá isto são os efeitos realmente os efeitos das tomadas de posição do antigo executivo e que estamos a sofrer agora na pele não sei se poderemos ou não reverter esta situação eu deixava aqui este alerta porque Guilhebreu está muito realmente muito penalizado com esta situação e para gravar se isto não fosse o suficiente eu faço aqui uma descrição que já enviei vídeos para a Câmara já o tinha informado por escrito esta via de comunicação Guilhebreu Monte Grande há uma avenida uma rua acentuada e o que é que acontece sempre que chove os caminhões os treilas tudo que passa ali não consegue subir e muitos de bós de certeza que já passaram lá e já viram os caminhões são obrigados a fazer 500 metros a recuar até outra vez ao largo de parada procurar uma estrada alternativa para poderem circular isto não é justo isto não é ser avaliar realmente o masterplan eu não sou contra a execução do masterplan nas freguesias mas acho que devia haver uma prioridade e ser explicada já pedi essa explicação nunca me foi dada essa explicação mas eu percebi realmente que foi a regra pim pam pum senhor presidente da câmara dou-lhe valor e louvo a atitude de honrar os compromissos mas penso que estas situações deviam ser analisadas porque há freguesias que são penalizadas por opções que não sabemos como obrigado muito obrigado senhor presidente Joaquim Moreira está inscrito ainda o senhor deputado Lúcio Ferreira faz favor Lúcio Ferreira PS só venho aqui PS perdão não está perdoado isto isto significa uma coisa meus senhores significa que tenho muitos anos de democracia muitos anos interiorizado de valores dentro de mim e por consente esta falha resultou exatamente da minha essência eu não admito que se utilize expedientes porque há regras e eu exerci as funções de presidente da Assembleia Municipal durante 28 anos neste município terminei há três meses atrás conheço as regras todas e não aceito porque realmente às vezes incomoda quem que há usado a palavra muitas vezes dizendo a verdade aquilo que sente aquilo que pensa vai incomodar quem não pensa dessa maneira quem tem valores pesa sempre esses valores dá a vida por esses valores e eu sempre prezei e sempre darei agora há coisas que eu não aceito eu não confundo o todo pela parte eu não confundo o geral pelo particular e venho aqui porque senti uma vontade de vir responder à interpelação do senhor deputado que aqui me dirigiu diretamente de questões um expediente o seu deputado Castro António Castro tem nome tem tem nome e mais que nome tem nome e mais que nome hoje tem 57 anos eu tenho 72 eu tenho 72 e agradeço que não me interrompa outra vez porque eu nunca lhe fiz mal nenhum o senhor veio aqui perguntar porque é que eu tinha informação exatamente por isso porque estive em exercício de funções até outubro deste ano e se estou atento o senhor não esteve atento porque o senhor foi eleito deputado municipal e agora vai ouvir isto nesse mandato e pediu a dispensão de mandato e deixou decorrer um ano de falta a este Parlamento para perder o exercício desse mandato e eu alertei para isso dizendo olha que vai perder o mandato e pessoal facto de acordo com o regimento porque não retomou ao fim de um ano e o senhor disse portanto o senhor é que não tem conhecimento destas matérias eu não fui buscá-las ao universo eu tenho a documentação em casa eu acompanhei toda a atividade do município durante este tempo e quanto às informações que aqui dei relativamente aos municípios que citei é fácil estão ali os links onde o senhor pode procurar perca um bocado de tempo que vai encontrar senhor deputado e lamento senhora presidente desculpe que se utilize o expediente de depois nas intervenções a seguir vir fazer uma coisa que não se pode fazer que é discutir debater uma intervenção política uma intervenção política que como eu disse de início é uma opinião pessoal vincula uma pessoa ou uma força política não tem discussão a minha consciência é a minha consciência aquilo que eu penso sobre as coisas é aquilo que eu penso sobre as coisas que pode ser diferente do que pensa o senhor presidente e o senhor presidente sabe que eu que nutro muito respeito por ele e sempre nutri andamos juntos noutras guerras durante muitos anos e portanto eu quando aqui venho venho de com convicções e ninguém me pode tapar a boca ninguém me pode impedir nem o senhor António Castro muito obrigado muito obrigado senhor deputado um minuto por aquilo que estou a perceber daqui porque não é audível é em defesa da honra certo eu acho que cada vez cada deputado faz uma interpretação à mesa ou em defesa da honra que pensem bem de facto o que é a defesa da honra ser deputado ser deputado doutor Lúcio primeiro o senhor não tem ordem dada por mim de falar sobre o meu comportamento primeiro assunto não lhe admito isso nem a si nem a ninguém o meu comportamento é meu eu sou um homem livre faço o que quero e não tenho que lhe dar satisfações primeiro assunto e o senhor foi muito desagradável a vir falar de comportamentos meus aqui que seja a última vez que o senhor faça pera deixa-me terminar se faz favor segundo o que eu lhe perguntei diretamente é isto que o senhor não respondeu e este documento aqui escrito é verdade ou é mentira e o senhor não respondeu a isso veio dizer que tinha informação porque era um homem que acompanhava a informação afinal estas páginas da questão é verdade ou é mentira é isto só que eu quero que se responda Muito obrigada Vamos então passar de seguida à votação deste ponto o ponto Sr. Presidente se me permite Ah faz favor Sr. Presidente peço desculpa é a posição da mesa não consigo controlar da melhor forma nunca gostei de estar de poleiro muito menos hoje Muito obrigado Sr. Presidente apenas umas breves umas breves mensagens finais se me permitem e umas respostas também a quem é que colocou algumas algumas perguntas eu creio que que a defesa digamos deste documento foi feita pelo deputado João Fonseca pelo deputado António Castro acho que foi suficientemente esclarecedor portanto apenas iria repetir o que aqui foi dito começando pelo fim e pelo ser deputado e Presidente Junta de Guilhebreu o Sr. Joaquim Moreira também ele aqui disse sentiu-se que a sua freguesia foi de facto deixada para trás naquilo que foi a sua gestão no caso em particular eu conheço muitíssimo bem a Via tivemos oportunidade várias vezes de lá estar como estive em todas as outras freguesias e julgo conhecer suficientemente bem o Conselho porque nunca se conhece de facto todo o Conselho não tenho essa presunção mas este caso em particular conheço-me muito bem e tenho a certeza que compreende que a Câmara é uma pessoa de bem o Executivo é uma pessoa de bem e tendo a honrar evidentemente os contratos que são assinados independentemente das posições e opções políticas que foram tomadas antes da nossa tomada de posse faríamos diferente certamente faríamos diferente procuraríamos ter equidade entre as freguesias certamente procuraríamos ter equidade entre todas as nossas freguesias por todo o facto são 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 vilacondenses relativamente à questão do do arruamento que eu bem conheço repito certamente a freguesia de Guilhebreu nas opções políticas neste mandato deste Executivo verão as suas legítimas aspirações serem concretizadas digo isto e digo mesmo para as juntas de freguesia e uniões de freguesia que têm problemas semelhantes e problemas que urge de facto resolver é este o compromisso do Executivo Municipal para com a freguesia de Guilhebreu e todas as outras freguesias e as nossas uniões de freguesias começando um pouco pelo fim e porque foram e quando são colocadas aqui algumas questões de formas assim um bocadinho a tentarem nos apanhar para ver se sabemos o que estamos a falar relativamente ao orçamento eu começaria por dizer relativamente aos outros aos 6 milhões que são outros e às vezes temos problemas quando apenas lemos e não olhamos para trás não olhamos ou não perguntamos ou não tivemos oportunidade de perguntar em outros orçamentos o que é que isso significava especialmente para o novel deputado Danau os outros são e passo a dizer por exemplo os nossos resíduos sólidos urbanos e todas as digamos todas as rubricas todas as despesas por exemplo com eles relacionados não há nenhum mistério nos outros não há nada encoberto não há empolamento não há orçamento escondido e portanto é uma prática normal e basta ver os orçamentos nos últimos 40 e muitos anos o senhor deputado certamente ao longo do mandato também perceberá como estas coisas fazem e terei certamente eu e todos nós o gosto de o esclarecermos relativamente a isso relativamente à questão da habitação e daquilo que são as receitas aí colocadas tem a ver naturalmente com frações que são pertença da Câmara Municipal alguns apartamentos e algumas algumas garagens que ainda estão ainda estão proventos e terei todo o gosto todo o gosto como é evidente de dar as suas localizações e essas e essas informações porque o orçamento que aqui está é um orçamento transparente é um orçamento que não esconde rigorosamente nada e que não empola nenhuma receita é um orçamento verdade eu não estou a dizer que os outros são orçamentos mentiras estou a dizer que este é um orçamento que fala verdade custe o que custar se é duro é duro se temos de facto de pedir um empréstimo para cobrir naturalmente alguma falta de receita faluemos faluemos sem problemas rigorosamente nenhums porque nós temos certamente a capacidade de pagar e de cumprirmos aquilo que são os nossos compromissos eu poderia vir agora fazer uma manobra de vitimização e dizer que tenho uma herança tão pesada tão pesada tão pesada que não vamos conseguir fazer rigorosamente nada eu digo-lhes exatamente o contrário e é por termos exatamente uma herança muito pesada que o corresponde a compromissos assumidos legitimamente com os quais eu discordei e com os quais opções políticas que os vilacondenses também discordaram que nós vamos assumir esses compromissos temos que o fazer a Câmara é uma pessoa de bem nós não vamos e que fique claro cometer erros como na minha modesta opinião foram cometidos de fazer obras à pressa sem fundos comunitários gastar 5 milhões de euros em dois troços num pomposamente chamado masterplan com zero zero de fundos comunitários quando se podia ter esperado um ano podia-se ter esperado um ano e colocar estas obras no próximo quadro comunitário o PT 2030 isto quer dizer alguma coisa o bairro do farol habitação social quando durante anos foi dito que não era necessário e foi colocado foi feita esta despesa esta obra foi lançada à pressa para desdizer a opção política que tinha sido tomada em anos anteriores com 20% de compartilhação comunitária quando podia-te ser colocado na estratégia local de habitação com um financiamento a 100% isto são erros na minha opinião erros que agora vamos pagar mas vamos pagar religiosamente e até vamos fazer uma coisa espantosa imagine-se é cumprir os nossos compromissos para com a banca e diminuirmos a dívida com as amortizações na ordem dos 3 milhões e deixem-me fazer aqui um parênteses eu acho espantoso eu acho espantoso que alguém se vanglorie de ter baixado uma dívida quando simplesmente pagou aquilo que é devido ao banco há 35 empréstimos que a Câmara Municipal de Vila de Conde hoje tem há 35 empréstimos que a Câmara de Vila de Conde tem e a descida da dívida corresponde simplesmente à amortização destes empregos olha o grande mérito deixem-me dar-lhes um exemplo eu tenho uma dívida para com a banca venho de uma classe média como a maior parte de nós comprei um apartamento pedi um crédito ao banco tenho espantem-se os senhores deputados diminuído a dívida que tenho para com o banco eu acho que é motivo de orgulho para toda a gente que tenho empréstimo e consegue diminuir a dívida foi isto que o município de Vila de Conde fez o mérito não está senhores deputados no amortizar da dívida mas na coragem de quem fez um plano um saneamento financeiro e um reequilíbrio financeiro em 2012 essa é que foi a coragem esse é que foi o mérito e eu pagar o meu apartamento religiosamente a minha prestação ao banco não é mérito rigorosamente nenhum é simplesmente ser uma pessoa de bem como a Câmara também o tem que ser e portanto nós não vamos e tenho que dizer outra vez empolar receitas nós vamos falar de verdade a todos os vilacondenses e este orçamento o que é que está é o orçamento que nós temos e apesar desta herança nós vamos cumprir os objetivos e vamos cumprir os compromissos que temos para com os vilacondenses vamos cumprir o compromisso do cheque educação e do cheque creche a todos os vilacondenses nós vamos apostar na habitação social a custos acessíveis e a preços acessíveis nós vamos baixar os impostos não tenham dúvidas absolutamente nenhumas disto no próximo mandato nós vamos baixar a tarifa de água neste mandato sem dúvida absolutamente nenhuma não será esta herança nem será desculpa para o exercício do nosso mandato era fácil fazê-lo como também era fácil inventar aqui umas receitas eu não faço nem permito que se faça estes truques contabilísticos dão um jeito mas é a minha opinião entre os truques e sair de fininho na política eu prefiro a coragem de assumir a verdade e a coragem de ter um orçamento como este e portanto é este orçamento que eu vos proponho é este orçamento que o meu executivo propõe aos senhores deputados e a esta assembleia e é com este compromisso que nós vamos cumprir tudo aquilo que nos comprometemos com os vilacondenses obrigado muito obrigado senhor presidente e quero intervir de interpelação à mesa com certeza faz favor a seguir penso que se inscreveu de novo o senhor deputado Carlos Duarte certo Luís João Pastor Movimento Nau senhor presidente em relação aos esclarecimentos que se prontificou a dar agradeço e atempadamente os faremos chegar pelas vias oportunas ficou ainda por esclarecer as questões que coloquei em relação à taxa de IMI que será que era em 2021 de 0,32 e passará a 0,30 e a receita no orçamento é superior e ainda a questão da aquisição de bens e serviços que disse que seria ora bem nós apresentávamos apresentam neste orçamento 16,4 nós Nau apresentávamos entre 14,9 e 15,7 agradeciam então este esclarecimento e ainda a questão se este orçamento foi ou não a proposta para este orçamento discutida como disse que ia fazer em vários locais do Conselho e se sim onde? Bom a grande novidade deste orçamento para 2022 tem a ver com a ida ao banco de um novo empréstimo de 5 milhões de euros podemos observar na página 47 que a Câmara deve hoje 25 milhões de euros à banca basta somar 2,5 milhões previstos de amortizar em 2022 e o valor em dívida no final de 2022 que obtemos o valor em dívida no final de 2021 repito hoje a Câmara deve 25 milhões de euros de empréstimos à banca nos mandatos da doutora Elisa Ferraz não foi feito um único empréstimo e como sabem a Câmara passou de uma dívida de 57 a 25 milhões de euros vai este executivo endividar de novo a autarquia são mais de 5 milhões de euros a somar aos 25 atuais e para quê? para que são estes 5 milhões de euros? página 37 deste orçamento na conta 04.08 subsídios às famílias até 2021 esta rúbrica a verba era para o fundo de emergência social e apoio ao consumo de água tínhamos até ao ano 2021 250 mil euros em 2022 face a 2021 há um acréscimo de 1 milhão 250 mil euros passamos a 1 milhão e 500 mil euros ou seja 1 milhão 250 mil euros vezes 4 os 4 anos deste mandato dará os 5 milhões que hoje este executivo vai buscar à banca estamos a falar de 1 milhão 250 mil euros por ano para atribuir às famílias com o dinheiro da banca este executivo dá e o banco paga o banco não todos nós um dia iremos pagar o famoso compromisso dos cheques para as creches os cheques para as escolas para as bolsas já está no orçamento quem vai pagar a banca recorre-se a um empréstimo e depois quem vier mais tarde gerir a câmara que o pague senhor presidente em 2022 o seu executivo terá em orçamento 1 milhão 250 mil euros para o seu compromisso eleitoral dos cheques escola vai buscar o dinheiro ao banco paga os prometidos cheques com o dinheiro do banco quem vier mais tarde gerir a câmara há que pagar o empréstimo dos 5 milhões mais dívida hoje é sinónimo de mais impostos amanhã vai este executivo endividar mais a câmara para cumprir promessas eleitorais não não estamos de acordo esta será porventura a nossa maior diferença a Nau sempre pagou o que fez este executivo vai fazer e a banca que o pague por este motivo e só por este motivo a Nau votará contra este orçamento pois viola um dos principais um dos fundamentais princípios da nossa linha de orientação a do não endividamento votaremos contra muito obrigado senhor deputado penso que está inscrito ainda o senhor deputado Carlos Duarte faz favor Carlos Duarte do PSD venho cá depois da resposta do senhor presidente como não me respondeu a nenhuma discussão considerei-me esclarecido da Nau resposta mas como o deputado António Castro me tinha desafiado em relação a esta matéria e à posição quero reiterar o PSD faz oposição política mas nunca oposição ao Conselho e nesse sentido o senhor presidente da Câmara acabou de dizer que o master plan as duas fases estão em execução não tem financiamento comunitário mas há mais duas fases o PT 2030 está eminente e pois com o vilacondense espero que dê resposta política anual e que segure o financiamento às outras duas fases do master plan no próximo ano no PT 2030 quero dizer ao deputado António Castro que nós nesse sentido queremos ser esclarecidos para com rigor podemos votar mas um orçamento destes que peca para a falta de visão pela falta de alguma clarificação naquilo tem a ver com algumas rubricas e com a sua justificação que é tal como disse João Fonseca mantém a carga fiscal que massacrou ao longo desses últimos anos o António Executivo teria massacrado os vilacondenses e mantendo a mesma receita fiscal está a massacrar para o futuro os vilacondenses e é nesse sentido que teremos de lutar contra esperando que o exigir a decisão orçamental venha a recolher o contributo de todos nós e que possamos ter uma decisão orçamental acima daquilo que foi a ambição o texto e a decisão que hoje aqui vamos tomar obrigado Muito obrigado Sr. Deputado tem a palavra o Sr. Presidente por favor Muito obrigado Sr. Presidente começando pelo pelo fim e pelo Sr. Deputado Carlos Duarte além da enorme estima que temos de muitos anos partilhamos o mesmo amor pelo Conselho e portanto também os mesmos objetivos e creio que também a mesma revisão peço desculpa não revisão mas visão daquilo das grandes oportunidades que são os fundos comunitários seja o PRR seja o PT 2030 e o repto que foi lançado pelo grupo municipal do PSD é aceite de braços abertos acho que quem gosta de Vila do Conde tem de aproveitar aquilo que são os dinheiros comunitários como fazem os outros municípios muito obrigado e sejam muito bem-vindos a este lado da barricada o Sr. Deputado da Nau sabe que não é por falar de prece e ler bem que se tem razão deixe-me responder desta forma a necessidade de recorrermos para que perceba a necessidade de recorrermos a um empréstimo não advém do facto deste Executivo querer cumprir a todo custo os seus compromissos deve-se às opções erradas do Executivo anterior porque Sr. Deputado se o anterior Executivo que o Sr. aqui hoje vem defender tivesse recorrido a fundos comunitários vou-lhe repetir no bairro de Farol no Masterplan na intervenção da Sada Bandeira naquele espaço intermodal que não é mais que um parque de estacionamento que serve a metro que serve a metro gastando lá 2,5 milhões de euros e se tivesse feito um acordo com a metro no sentido da utilização daquele espaço de facto este Executivo não iria certamente ter nenhuma necessidade de recorrer à banca foram os erros do Executivo que o Sr. aqui defende que levam a assumir a coragem de o fazer porque é claro que nós não queremos fechar as nossas escolas nós não queremos deixar que as nossas famílias fiquem sem aquilo que necessitam e nós queremos honrar honrar os nossos compromissos apesar de bem longe bem de longe nunca terem sido os nossos é por culpa do Executivo que o Sr. defende que nós temos de recorrer à banca não é como leitura rápida e assiada que esconde nem nunca esconderá a realidade dos factos este repito é o orçamento que vai corrigir os erros que o Executivo que o Sr. defende cometeu no passado e aqui estamos para vos ajudar e para ajudar Vila do Conde naquilo que é o desenvolvimento que todos nós queremos para este nosso para este nosso Conselho portanto Sr. Deputado não tenho que lhe dar como é evidente conselhos nem almejaria alguma vez a tal mas a política pode ser uma coisa bonita sabe pode ser uma coisa muito bonita pode ser feita com nobreza e elevação obrigado Muito obrigado Sr. Presidente penso que estão encerradas as inscrições passamos então à votação do quinto ponto discussão e votação da proposta das grandes opções de plano e orçamento para o ano 2022 quem vota contra primeira fila segunda fila terceira fila quarta fila quinta fila quem se abstém primeira fila segunda terceira quarta quinta fila quinta fila quinta fila cinco, seis 14 votos contra 9 abstenções 25 votos a favor 9 abstenções 14 contra aprovado por maioria vamos passar ao ponto 6 discussão e votação da proposta de transferências financeiras correntes do ano 2022 apoios financeiros a conceder às freguesias e uniões de freguesias para o exercício das suas atribuições e competências próprias tem a palavra Sr. Presidente Muito obrigado Sr. Presidente neste assunto e reconhecendo a proximidade e o trabalho das juntas de freguesia e das uniões de freguesia do nosso do nosso concelho para que possam exercer as suas as suas funções de tanta importância para as nossas para as nossas populações a proposta que aí está é uma proposta que vem em linha de conta com com a não transferência de competências mas com alguma delegação de competências e acordos de execução e que no total representa uma atualização de quase 4.9% relativamente ao ano anterior com os mapas que a estão Obrigado Muito obrigado Sr. Presidente Alguém quer intervir? Faz favor Sra. Deputada Pergunta Alguém se querem escrever por favor Obrigada Paula Janeiro antes de mais que as visitas realizadas no âmbito da Câmara Fora de Portas foi um importante elo de ligação entre a Câmara e as necessidades das populações das Juntas de Freguesia efetivamente foi muito trabalho feito pela Câmara Municipal em conjugação com as Juntas e o que se constata é que os critérios agora utilizados para a atribuição de verbas são exatamente os mesmos do anterior executivo Convém que todas as Juntas sejam tratadas de forma igual e democraticamente Por este motivo a Nau irá votar a favor Muito obrigada Sra. Deputada Sra. Presidente Posso? Sra. Deputada não está aqui plasmado e para que fique registada em ata nenhum elogio à forma como o Executivo anterior tratou as Juntas de Freguesia É apenas um conjunto de verbas que são atribuídas às nossas freguesias para aquilo que é o seu trabalho no dia a dia Não representa investimento não representa um tratamento equitativo que este seu Executivo certamente irá ter Só quem não conhece o Conselho só quem não conhece o Conselho se congratula com o que foi feito nos últimos quatro anos Mas o importante para mim não é o que se passou nos últimos quatro anos é aquilo que se vai passar nos próximos quatro anos E aqui como quero neste ponto também dirigir aos três presentes Junta das Freguesias e de União de Freguesias do nosso Conselho que certamente haverá um tratamento equitativo em todas as Juntas de Freguesia e União de Freguesia sem exceção Acima de tudo estão as nossas populações mas todos nós sabemos que ainda hoje as nossas Freguesias incluindo a Freguesia de Vila do Conde incluindo a Freguesia de Vila do Conde e o ser Presidente da Junta de Freguesia de Vila do Conde também está incluído neste lote como para mim sempre esteve nós faremos ao longo deste mandato um compromisso sério com cada um de vós iremos verdadeiramente ouvir e executar aquilo que são as vossas opiniões nunca faríamos um investimento na rede viária como está a ser feito e como temos que fazer sem ouvir os seus Presidentes Junta e sem com eles acertar todos os detalhes porque sois vós que conheceis o Conselho melhor que ninguém sois vós que sabeis quais são as verdadeiras necessidades de cada uma destas Freguesias e portanto o que aqui foi afirmado que é um reconhecimento do trabalho do Executivo anterior tal não se vislumbra nem eu tal pretenderia fazer é exatamente o oposto Senhora Deputada muito obrigado muito obrigado Sr. Presidente se não houver mais ninguém inscrito penso eu vamos passar então à votação primeira fila quem vota contra segunda fila terceira fila quarta quinta quem se abstém primeira fila segunda fila terceira fila quarta e quinta quarenta e sete votos a favor com uma abstenção aprovado por unanimidade maioria vamos passar ao ponto sete discussão e votação da proposta de transferências correntes para as Freguesias e Uniões de Freguesia 2022 delegação de competências municipais com quatro alíneas eu proponho que seja votadas em conjunto não sei se estão de acordo se querem votar alínea por alínea alíneas está em manutenção dos espaços verdes limpezas das vias e espaços públicos sarjetas e sumidores alínea se a manutenção dos espaços envolvendo os estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo de ensino básico e celebração de acordos de educação faz favor senhor presidente senhora presidente não quero ser excessivo portanto creio que a informação que aqui está vem no seguimento do ponto que foi votado anteriormente e portanto creio que a informação a proposta que aqui está é suficientemente clara para que possa ser votada muito obrigado muito obrigada alguém se quer inscrever por favor ao senhor deputado faz favor senhora deputada mais alguém Cecília da Costa Pereira PSD apenas a título esclarecimento a quando a proposta de votação do ponto 4 relativamente à transferência de competências e no âmbito da explicação realizada pelo senhor presidente acusou haver uma certa bipolaridade no âmbito do grupo parlamentar do PSD o que venho aqui dizer é que relativamente a este ponto e aliás este ponto refere-se às exceções que eu tinha dito mencionado no ponto 4 estas transferências já tinham sido realizadas portanto não eram estas transferências o grupo parlamentar o grupo parlamentar do PSD efetivamente votou a favor das transferências e portanto considerando isto reitera que votará a favor das transferências também no âmbito desta proposta e isto apenas para referir que não há nenhuma bipolaridade do senhor presidente obrigada muito obrigada senhora deputada vamos passar então à votação penso que não há mais ninguém inscrito faz favor senhora deputada João Fonseca João Fonseca a partir socialista estamos no tema da bipolaridade acho que o PSD devia também chegar-se mais ao nosso ao debate e até a ponto que aqui pouco foi estabelecida e se não houver orçamento não há estas transferências e portanto tudo isto deve ser visto como um todo e portanto é apelar a que de facto possamos aqui acrescentar ao debate algo no sentido de nos fazer convergir e lá está no sentido de darmos coerência aquilo que é a nossa argumentação política sem orçamento não há transferências não se pode dizer o velho ditado não pode haver sol na eira e chuva no naval e portanto sem orçamento não há aumento de transferências para as freguesias e portanto dizer-se que somos a favor das freguesias dizer-se que somos a favor do investimento dizer-se que somos a favor de tudo parcelarmente mas depois somos contra o orçamento apelamos a que o PSD possa evoluir ao longo deste mandato da sua posição do contra para que não seja do contra e possa também ser um partido que contribua para aquilo que os vilacondenses querem e desejem e até sufragar no último ato eleitoral Muito obrigada Sr. Deputado Faz favor Sra. Deputada Cecília Pereira Cecília da Costa Pereira PSD Sr. Deputado tem razão relativamente ao facto de que o orçamento obviamente que nós não podemos dizer uma coisa votar contra uma coisa e querer outra no entanto não foi isso que nós dissemos o colega deputado engenheiro Carlos Duarte veio dizer e nem nosso nome que votava contra considerando que o orçamento não estava devidamente explicado em várias rubricas e portanto nós votámos contra nesse sentido aqui existe coerência não é uma questão de bipolaridade é uma questão existe coerência nós votamos a favor obviamente porque aqui que está claro e expressamente designado para que é a verba a verba é para a gestão e a manutenção de espaços verdes limpeza das vias e espaços públicos charretas e sumidores manutenção dos espaços envolventes estabelecimentos Carlos Duarte que nós votamos contra obrigada muito obrigada senhora deputada senhor presidente não sei se quer intervir muito bem passamos à votação primeira fila quem vota contra segunda fila terceira quem se abstém primeira fila segunda fila segunda fila segunda fila terceira quarta fila quinta fila aprovado por quarenta e seis quarenta e sete votos a favor e uma abstenção vamos passar de seguida para o ponto oito designação de júris para abertura de procedimentos concursais para recrutamento e seleção de cargos de direção intermédio primeiro e segundo grau tem a palavra senhor presidente por favor obrigado senhor presidente a proposta também parece também parece explícita há alguns cargos de direção intermédio há um cargo de direção intermédio de primeiro grau e alguns de segundo grau na câmara que não estão providos nós acreditamos que a alma de uma câmara também são são os seus os seus colaboradores mas também muito importante são os seus os seus dirigentes depois de ouvidos os nossos serviços os cargos que se nos afiguram mais de forma mais celulares a serem providos são esses que aí constam para que digamos a câmara municipal possa funcionar de forma de forma plena vem também a proposta dos júris como tem que ser e portanto é isto que está à votação dos senhores deputados passamos à discussão alguém se quer inscrever por favor passamos então à votação primeira fila quem vota contra segunda fila terceira fila quarta quinta quinta fila aprovado a primeira fila abstenção segunda fila terceira quarta quinta aprovada por quarenta e sete votos a favor e uma abstenção passamos de seguida o nono ponto discussão e votação da proposta do mapa pessoal do município de vila de conto para o ano 2022 tem a palavra senhor presidente por favor obrigado senhor presidente o mapa pessoal apresentado e para aprovação da assembleia é um documento é um documento peço desculpa o mapa de pessoal neste caso para 2022 é um documento que tem de ser aprovado pela nossa assembleia tem de ser a votação tem de vir a votação da nossa assembleia da nossa assembleia municipal o que está representa aquilo que é a câmara municipal de vila do conte os nossos colaboradores nas suas mais diversas funções e tarefas para 2022 obrigado muito obrigado senhor presidente alguém quer falar algum senhor deputado se querem escrever passamos então de seguir a apresentação primeira fila quem vota contra segunda terceira quarta quinta fila quem se abstém primeira fila segunda fila terceira quarta e quinta aprovado por 47 votos a favor e uma abstenção vamos ao ponto 10 programa de desenvolvimento esportivo para a época desportiva de 21 22 assunção de compromissos plurianuais a linha a rio a futebol clube a linha b ginásio clube vila condense a linha c clube fluvial vila condense tem a palavra senhor presidente muito obrigado senhor presidente representam os programas de desenvolvimento esportivo para estas três instituições e grandes instituições vilacondenses das quais naturalmente todos nos orgulhamos foram subsídios de programas de desenvolvimento esportivo aprovados em sede de câmara municipal por representarem um investimento um subsídio plurianual necessitam claro da aprovação da nossa assembleia municipal e é isto que se encontra também a votação muito obrigado muito obrigado está inscrito o senhor deputado gente de raposo mais alguém se quer inscrever por favor faz favor senhor deputado alçando raposo grupo do psd olhe desde já senhor presidente e aqui à assembleia municipal obviamente que vamos votar a favor destes subsídios tudo e qualquer dinheiro que ajude ao fomento da atividade esportiva deve ser realmente entregue e aplicado contudo gostaríamos de enriquecer este debate até porque não são muitas as oportunidades em que a assembleia se pode pronunciar eventualmente sobre estes programas de desenvolvimento de desporto para conseguirmos aqui entender o denominado critério eu tenho apreciado desculpe esta à parte senhor presidente a sua preocupação sobre a correta utilização dos temas e de funcionar numa lógica de raciocínio de princípios gabo-lhe acho que é correto e assim que deve ser ainda há pouco e muito bem em relação aos seus presentes junta falava na equidade importa porque estamos em início de mandato fazer sentido da sua parte aquilo que será a sua preocupação na equidade também nesta distribuição dos dinheiros públicos para as nossas associações seria importante clarificador indicar que critérios objetivos vão dominar nesta mesma distribuição até porque eu estou convencido com isso conseguimos duas coisas em primeiro lugar deixar de incomodar o seu presidente com o que a necessidade de espelhar e participar junto de si daquelas que são as necessidades momentâneas de cada uma das associações e viramos a página para o tal critério objetivo que nos permite fazer uma outra coisa que é perspectivar para o futuro aquilo que cada uma das outras associações possam ambicionar possam construir e possam programar a sua vida em termos de crescimento no fomento do desporto por isso seguindo esta lógica do tal famoso princípio de equidade acrescido à tal questão da cooperação e da própria transparência gostaria de ouvir gostaríamos de ouvir algumas palavras sobre aquilo que serão as suas intenções futuras sobre este tema tenho dito muito obrigado senhor deputado está inscrita também a senhora deputada Silvia Alves faz favor Silvia Alves Moreira Partido Socialista a nossa autarquia é e continuará a ser sem qualquer dúvida um dos principais impulsionadores e fomentadores do desporto no nosso concelho e numa postura de respeito pela autonomia dos clubes e associações esportivas deixando para eles o que eles também sabem fazer à autarquia seja a Câmara sejam as freguesias cabe o papel de tentar suprir nos meios o que aos milhares de jovens e séniores nos clubes muitas vezes infelizmente em regra geral no nosso país e principalmente no desporto amador ainda continuam a faltar com certeza que este executivo terá uma enorme sensibilidade para atender às necessidades das associações e clubes do nosso concelho no entanto temos que realçar e ressalvar que este executivo iniciou funções há muito pouco tempo e seria imprudente alterar os valores dos subsídios sem antes fazer uma análise cuidada sobre a distribuição das verbas e atividades dos mesmos tendo em conta o impacto que o atraso na atribuição dos mesmos teria no dia a dia dos clubes colocando mesmo em risco a sua atividade concordamos em pleno na manutenção dos subsídios a transparência justiça e o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelos nossos clubes e associações são atributos fundamentais para todos nós não temos qualquer dúvida que este executivo tudo fará para conseguir catapultar ainda mais o desporto tornando-o no ex-libris da nossa sociedade não só na vertente classificativa mas também sendo uma alavanca para a nossa economia e o turismo trazendo benefícios diretos e indiretos ao nosso concelho e sempre mas sempre respeitando a independência das direções desses clubes e associações desportivas se o atual executivo entender fazer reajustes nos planos de desenvolvimento desportivo os mesmos poderão ser realizados durante o primeiro trimestre de 2022 coincidindo com a fase final das épocas desportivas dos clubes à altura em que os mesmos têm uma maior necessidade de verbas e ajudando a planear devidamente a nova época desportiva muito obrigada senhora deputada há mais alguém que se queira inscrever vamos passar então de seguida à votação senhor presidente quer intervir faz favor sim respondendo ao seu deputado do psd que propita me referir é em minha opinião uma mais-valia para esta para esta assembleia já o foi já o foi no passado para outras assembleias nas quais eu também participei enquanto vereador enquanto vereador municipal e portanto não estranho de forma nenhuma a sua a sua intervenção resposta foi dada pela senhora deputada do ps mas permita-me acrescentar que também neste caso como no caso há bocadinho não referi porque também entendi que seria excessivo e entendi que o psd também quis arranjar ali uma forma de votar contra o orçamento para ser coerente o que não faz mal desde que depois nos entendamos ao longo do nosso no bom sentido entendamos a bem dos vilacondenses ao longo deste deste nosso mandato também aqui da mesma forma que no orçamento os critérios e todos os documentos os planos de desenvolvimento esportivo e todos os documentos produzidos na Câmara Municipal são públicos e portanto tanto no caso do orçamento como no caso dos planos de desenvolvimento esportivo e respectivos critérios que se mantém de anos de anos anteriores são públicos pretendemos naturalmente reavaliá-los pretendemos naturalmente encontrar aqui uma perspectiva que seja mais condicente com aquilo que este executivo irá propor mas numa primeira linha numa primeira linha ouvidos serão as nossas instituições desportivas são elas que sabem bem o que fazem são elas que conhecem muito bem o movimento desportivo vilacondense são elas que nos trazem os grandes resultados e são elas que de facto nos orgulham e primeiro perdoem os seus deputados antes de haver qualquer proposta de alteração que vá à Câmara Municipal para os planos de desenvolvimento esportivo e os respectivos critérios e antes de vir a esta Assembleia ouviremos primeiro as instituições é isto que pretendemos fazer e sim equidade e transparência será certamente o mote deste executivo Sr. Deputado muito obrigado Muito obrigado Sr. Presidente mais alguma inscrição? penso que não vamos então à votação primeira fila quem vota contra segunda fila terceira quarta quinta quem se abstém primeira fila segunda terceira quarta quinta aprovado por 48 votos por unanimidade passamos na seguida ao ponto 11 discussão e votação da proposta de isenção de taxas de ocupação de domínio público posto carregamento de viaturas elétricas a instalar na avenida Júlio Graça em Vila do Conde tem palavra Sr. Presidente por favor Muito obrigado Sr. Presidente a proposta também parece suficientemente clara mas naturalmente qualquer esclarecimento procurarei dar e sim isto é para resolver aquela questão daquilo que está tapado a longos meses ao lado do Parque de Jogos ali em Vila do Conde e não é um parcómetro é um carregador para de viaturas de viaturas elétricas que finalmente pode começar a funcionar se funcionar pode começar de facto a funcionar visto que se resolve aqui um problema que há dois anos existe e portanto ficará caso esta Assembleia o entenda definitivamente resolvido com esta isenção de taxas de ocupação do domínio público muito obrigada muito obrigada Sr. Presidente alguém se quer inscrever faz favor Sr. Deputado João Fonseca mais alguém se quer inscrever por favor João Fonseca Partido Socialista em pontos anteriores e de forma errada veio aqui a Nau dizer que bom faz-se agora porque é igual ao que se fez no passado faz-se agora porque segue-se o mesmo critério de facto agora não vieram dizer isso e não podiam porque na verdade e também aqui se vê alguma inocência nossa quando falávamos em sustentabilidade ambiental nessas preocupações quando a Câmara Municipal nem cuidou de fazer o regulamento necessário para que pudesse ser instalado um posto de abastecimento de energia elétrica e portanto de facto ainda bem que o executivo mudou porque agora vamos poder ter as condições que competem ao município para que depois os privados possam vir instalar os postos que é criar o quadro legislativo e de regulamento de taxas necessário portanto um bem-haja ao município por uma tão simples mas tão importante que no nosso caso é um passo em frente ainda é ter um regulamento que permite e isenção que permita ter postos de abastecimento e portanto bem-haja pela simplicidade do ato Muito obrigada senhor deputado mais alguém se quer inscrever vamos passar de seguida então à votação primeira fila quem vota contra segunda fila terceira quarta quinta fila quem se abstém primeira fila segunda terceira quarta quinta fila aprovado por unanimidade com 48 votos vamos passar de seguida então ao ponto 12 discussão e votação da proposta em nomeação do auditor externo do município de Vila do Conde para o ano 2022 faz favor senhor presidente há necessidade do município ter um auditor portanto um revisor oficial de contas foi aberto um concurso um concurso público as propostas estão aí estão e a decisão do resultado desse mesmo concurso público está aí portanto está foi levado à reunião de câmara aprovado e é isto que se encontra a votação obrigado faz favor senhor deputado ora vamos ver por ordem primeiro o senhor deputado Carlos Duarte a seguir Alexandre Raposo não quer abdica muito obrigado portanto para já e só está Carlos Duarte em relação a este ponto de ordem de trabalhos temos aqui eu penso não foi concurso público foi um procedimento de convite com três convidados em que dois não responderam e só um respondeu e esse que respondeu penso eu que já é auditor externo do município há 20 anos é para contratar por 1.500 euros por mês mais IVA poder fazer auditoria externa tendo o seu presidente levantado as questões que levantou sobre a execução orçamental administrativa e financeira e sendo um auditor externo obrigado a vir ao município não ganha uma vez por mês para ganhar 1.500 euros deverá vir vários meses por mês deverá estar em contato permanente com a contabilidade primeira questão o senhor auditor externo pronunciou sobre aquilo que eventualmente teve a ver com alguma situação na gestão orçamental que o senhor presidente denunciou publicamente cumprindo a sua obrigação certamente que para reconduzi-lo ele fez um bom trabalho segunda questão o senhor presidente anuncia que vai fazer uma auditoria externa independente agora se temos um auditoria externa independente estamos aqui a contratar e vamos contratar eventualmente no futuro uma auditoria externa independente vai ser uma auditoria externa independente a auditar a tentar avaliar o desempenho do auditor externo independente pagam os municípios de Vila do Conde espero que a racionalidade na gestão a tentativa de garantir a sustentabilidade de qualquer decisão a nível de despesa pública mas também tentarmos ter os meios adequados era nesse sentido não compreendendo neste quadro todo este tipo de decisão gostaríamos certamente ver esclarecido qual foi a posição dele nesta matéria sobre a gestão orçamental atual aquilo que teve a ver com a validação dada as funções que ele tem e qual vai ser no futuro se eventualmente quer fazer uma auditoria o executivo como é que vai auditar uma auditoria externa independente ou uma auditoria externa independente que já está contratado obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Faz favor Sr. Presidente Sr. Deputado Carlos Duarte deixou-se levar pelo ambiente deixou-se levar pelo jogo de palavras que em pontos anteriores aqui vieram dar que soam bem mas não têm condiudo Sr. Deputado Carlos Duarte o revisor oficial de contas há de apresentar o seu relatório depois da prestação de contas é assim que é feito e bem portanto irá auditar as contas de 2021 como deve imaginar ainda não estão fechadas portanto não pode fazer rigorosamente relatório nenhum portanto os relatórios que vieram a esta assembleia esta anterior tem a ver a última delas com as contas de 2020 e não é dessas que estamos certamente a falar em segundo lugar o jogo de palavras também o levou a vir com auditar auditores externos sabe melhor do que eu tenho passado mais ligeiramente mais longo que o meu que todas todas as empresas que têm determinada empresas instituições e que têm um rock muitas delas resolvem fazer auditorias externas por alguma razão e ninguém vem auditar o auditor vem auditar as contas da Câmara Municipal de Vila de Contes a seu tempo o revisor oficial de contas que o ainda é hoje irá fazer o seu relatório das contas de 2021 e a auditoria externa irá pronunciar-se sobre o exercício das contas do exercício do mandato de 2017 de 2021 portanto engenheiro Carlos Duarte queridíssimo amigo e ser deputado às vezes obrigado é tudo senhor presidente sim senhor presidente muito bem mais alguém se quer inscrever para falar vamos passar então à votação primeira fila quem vota contra segunda fila terceira quarta quinta fila primeira fila quem se abstém segunda terceira quarta quinta fila aprovado unanimidade 48 votos vamos passar então ao ponto 13 discussão e votação da proposta de adesão do município de Vila de Contes da Associação Internacional de Cidades Educadoras e por inerência à Rede Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras Vila do Conde Cidade Educadora palavra senhor presidente por favor obrigado senhor presidente por uma proposta da senhora vereadora doutora Carla Peixoto a nossa vereadora da educação há aqui uma proposta para adesão à Rede Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras a educação tem sido de facto ao longo das últimas décadas uma prioridade de todos os executivos da Câmara Municipal de Vila de Contes e de todas as nossas assembleias municipais há aqui de facto uma extensão ao conceito de educação há também aquilo que nós consideramos e que nos é muitíssimo querido que é o trabalhar em rede e este executivo a praxe de poder também fazer parte de uma rede onde a educação é tratada bem tratada e que nos apresentará certamente boas propostas para Vila de Contes Obrigado Muito obrigado senhor presidente há uma inscrição da deputada Marina Lopes mais alguém se quer inscrever faz favor senhora deputada Marina Lopes Partido Socialista gostaria de cumprimentar na pessoa da professora Ana Luísa toda esta assembleia e gostaria que neste cumprimento único todos se sentissem cumprimentados simultaneamente de igual modo aproveitava também para dizer que vou fazer a minha intervenção de máscara espero que o áudio seja o melhor possível vou tentar levar um bocadinho a minha voz apesar de não ser o meu tom para que o áudio chegue nas melhores condições esta proposta da adesão à AIS Associação Internacional de Cidades Educadoras que iremos agora votar no ponto 13 desta Ordem de Trabalhos é na nossa opinião um exemplo de uma boa iniciativa e de uma excelente oportunidade para trabalhar em rede as Cidades Educadoras tiveram o seu início em 1990 no primeiro congresso de Cidades Educadoras organizado em Espanha nomeadamente em Barcelona após esta realização deste congresso um conjunto de órgãos de poder local identificaram variadíssimas vantagens em trabalhar em conjunto nas propostas e atividades que gostariam de levar a cabo nas suas cidades para o bem-estar dos seus habitantes foi então que em 1994 se formalizou a AIS tendo-se constituído como uma associação sem fins lucrativos atualmente fazem parte desta rede da AIS 500 cidades todas elas distribuídas por os diferentes continentes na rede territorial portuguesa conta já com 88 cidades ou localidades de Portugal sendo Portugal o segundo país com mais localidades associadas estando em primeiro lugar Espanha com 229 esta proposta de adesão em termos financeiros traduz-se numa cota simbólica no valor de 330 euros não existindo lugar a outras obrigações financeiras ao integrar esta rede o município de Vila de Conde confirma o seu compromisso com os princípios da Carta das Cidades Educadoras em prol da criação de um território mais coeso igualitário e sustentável como promete-se a desenvolver políticas transversais com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas pessoas essas que são certamente todos os vilacondenses mas não só incluímos ainda todos os que elegeram a nossa cidade para estudar trabalhar habitar investir ou simplesmente a visitar a cidade educadora é um laboratório vivo de experiências e aprendizagens uma cidade educadora vê a educação para além da escola ela trespassa ruas jardins e parques defende a educação como um direito que deve ser garantido ao longo de toda a vida todas as pessoas têm algo a aprender e algo a ensinar promove a igualdade na diversão na diversidade na inclusão na solidariedade justiça social convivência e paz entre todos todas as instituições organizações e cidadãos da nossa cidade devem assumir responsabilidades na esfera de educação ao longo do ciclo da vida todos são necessários para educar a cidade educadora deve contribuir para formar pessoas responsáveis conhecedoras dos seus direitos e deveres que exerçam esses mesmos direitos e deveres em diálogo e em respeito pelo outro e deve ainda contribuir para uma sociedade com espírito democrático pluralista crítico e criativo tendo sempre como referência os direitos humanos a cidade educadora exige vontade política e compromisso pelo poder local não tenho nem temos dúvidas o grupo do Partido Socialista que essa vontade existe neste executivo as pessoas estão no centro da ação municipal queremos ser uma cidade que pratica a escuta ativa todos têm voz e todos devem ser escutados sejam elas crianças jovens adultos ou séniores fazer parte desta rede que trabalha em conjunto irá permitir ao município de Veloconde obter formação para as suas equipas ter acesso a um banco de ações e atividades já implementadas por outros membros criar parcerias a nível nacional e internacional realizar visitas de estudo participar em congressos sobre a temática ter espaços de estudo e debate entre outras valências iremos receber sim mas também iremos contribuir com a nossa experiência porque dar e receber viveram na mesma frequência ao longo de vários anos e com os diferentes educativos que passaram pela Câmara Municipal independentemente das suas políticas realizaram-se boas práticas educativas em Vila de Conde para tal contribuiu também o excelente quadro de técnicos que a Câmara Municipal possui que com a sua entrega e dedicação levaram a cabo inúmeras atividades e projetos nas suas diferentes áreas como na cultura património arqueologia desporto ambiente floresta ação social e turismo desenvolveram-se e implementaram-se vários projetos ao longo destes anos não tenho dúvidas que o nosso contributo irá enriquecer esta própria rede no entanto existirão outros membros da rede que fizeram diferente e porventura melhor do que nós porque nós não sabemos tudo e por isso queremos fazer mais e melhor queremos desenvolver ações que vão ao encontro as necessidades reais das pessoas queremos que sintam Vila de Conde as completa queremos que sintam respeitados por Vila de Conde queremos que Vila de Conde seja uma cidade humana e acolhedora queremos que seja uma cidade que una as pessoas eu, tu, nós tudo começa em cada um de nós e de dentro para fora obrigada muito obrigada senhora deputada mais alguém se quer inscrever passamos então de seguida à votação primeira fila quem vota contra segunda fila terceira quarta quinta quem se abstém não percebi está a abstensão muito bem é voto contra então a primeira fila então a primeira fila vota contra está não está primeira fila quem se abstém segunda terceira quarta quinta aprovado por 47 votos e uma e um voto contra passamos passamos ao ponto 14 contratação de serviços de comunicação eletrónicas fixas e móveis da voz e dados reprogramação financeira e temporal senhor presidente por favor obrigado senhor presidente creio que a informação do diretor administrativo e financeiro da câmara de fila de conto é clara tem a ver com uma repartição plurianual naquilo que são os contratos de serviços de comunicações eletrónicas fixas e voz e de dados trata-se aqui de uma reprogramação financeira e temporal creio que é explícita e é isto que se encontra a votação Muito obrigada Alguém se quer me inscrever? Faz favor senhor deputado Alexandre Raposo Alexandre Raposo do grupo do PSD Sim está explícita senhor presidente contudo até pedia-lhe a amabilidade nos ajudar a entender que e se pudesse fazê-lo agora de imediato era mais simples até para evitar subir e descer iluminação pública entende-se a iluminação pública das instalações da câmara municipal correto ou municipais é isso? Não estamos a falar de um ponto anterior contratação de serviços de comunicação eletrónica fixas e tem razão peço desculpa peço a ser o meu avô estava distraído não tem problema rigorosamente nenhum voltarei aqui quando for a oportunidade e nem com isso me arrependerei do elogio que lhe fiz não se preocupe estamos de facto no ponto 14 porque todos talvez seja o adietado da hora alguém mais se quer inscrever para o ponto 14 primeira fila vamos seguir a votação primeira fila quem vota contra segunda fila terceira quarta fila quinta fila quem se abstém na primeira fila segunda terceira quarta e quinta aprovado por unanimidade com 48 votos agora sim agora é fornecimento de energia elétrica para as instalações do município de Vila do Conde para o ano 2022 autorização e assunção de compromissos financeiros para o ano 2022 senhor presidente por favor senhor deputado não se importar do esclarecimento mesmo sendo após o natal também não nos faz mal subir e descer escadas eu bem preciso de facto inclui a iluminação a iluminação pública permita-me aqui também um dado e permitam-me todos de facto todos nós sabemos que os custos energéticos têm subido tem uma uma trajetória ascendente quase quase exponencial recordo que a despesa digamos assim com este com este fornecimento em 2021 foi da ordem dos 2,2 milhões de euros e agora está na ordem dos 2,7 milhões de euros houve aqui uma crescita de 500 mil euros os custos energéticos que nós sabemos também terão repercussões certamente naquilo que é a atividade a atividade municipal os combustíveis e por aí fora e portanto é apenas apenas esta nota repito não será esse o motivo para que o Executivo Municipal não cumpra com os seus compromissos mas todos nós sabemos que é um peso e também nós nas nossas em nossas casas com as nossas famílias na nossa vida na nossa vida diária sentimos bem o peso do aumento dos custos com a com a energia muito obrigado muito obrigado Sr. Presidente quer a entrevista Sra. Deputada faz favor Sra. Deputada Alexandre Raposo afinal de contas foi até foi útil o expediente escusava a sua ir descer apesar que eu gosto bastante também de fazer desporto sim em primeiro lugar não deixar o PSD aqui de partilhar esta preocupação que é uma preocupação séria apesar de estarmos aqui bem dispostos sem dúvida temos estado aqui a discutir assuntos muito importantes mas as notícias não são realmente muito agradáveis e vão naturalmente afetar a Vila de Conde que está integrada no mundo os sinais que existem na Europa e principalmente nesta questão agora no período do inverno são realmente assustadores os conflitos que existem a leste ou a tensão que existe a leste está a condicionar largamente as cotas de gás já estão no limite em janeiro provavelmente vai-se reduzir o fornecimento de gás à Europa a partir da Rússia os contratos estão a subir na ordem dos 8% e naturalmente Portugal e Vila de Conde terão aí mais outro desafio ao qual terão que saber dar resposta compreendemos isto naturalmente e iremos acompanhar a Câmara neste esforço que tem que assumir naturalmente para cumprir com as suas obrigações contudo há pouco houve uma intervenção que me deixou a mim pessoalmente expectante o deputado João Fonseca chegou aqui e disse que houve um contrato aprovado no mandato anterior que teoricamente ajudava-nos a estas coisas da despesa com a eletricidade ou seja em teoria a eficiência energética o exercício que foi feito e foi explicado li ouvi notícias e como deve compreender na minha área política até compreendo que estas opções de utilizar o privado como parceiro para de alguma maneira ajudar ao setor público libertar meios financeiros para outras áreas que é importante que o Estado saiba executar então foi mal feito corre mal e vamos pagar mais isto acho que é mesmo foi uma frase e eu acho que isto é mesmo importante ser esclarecido e desafio outra coisa Sr. Presidente já agora por uma questão de hábito e porque não há muitas parcerias público ou privadas ou este género de soluções a meu ver quando houver espaço temporal que assim o permita esta Assembleia e nós deputados deveríamos receber algo parecido com um relatório que evidenciasse a cada um de nós a oportunidade como está a correr o contrato o que é que efetivamente está a resultar desse contrato para que a afirmação de João Fonseca espero para bem dos vilicondenses não corresponda à verdade porque se não andamos a brincar com o dinheiro público tenho dito muito obrigado Sr. Deputado faz favor Sr. Presidente esclarecendo Sr. Deputado do PSD ainda bem que falou neste assunto a estes custos acresce um milhão vou repetir um milhão de euros anuais com o contrato de eficiência energética gostaria de responder ao Sr. Deputado com um redondo sim realmente a eficiência energética é uma realidade em Vila do Conte mas não posso fazer nem com a bondade da época natalícia o que eu sei é que os vilicondenses vão pagar anualmente mais um milhão de euros por causa do contrato feito da eficiência energética são 12 milhões de euros é uma excelente pergunta Sr. Deputado muito obrigado Muito obrigada Sr. Presidente não sei se há alguém que se querem desgredir Sr. Deputado Carlos Duarte por favor Carlos Duarte PST eu penso que neste contrato tem a ver só com as instalações municipais e que há um outro contrato de fornecimento de energia para a rede viária para a rede viária o que eu percebi não sendo deputado municipal mas na preparação que fizemos para a campanha não há nenhum APPP há um contrato de desempenho energético isto é se o município de Vila do Conte naquelas luminárias estava por ano um milhão de seiscentos e cinquenta mil passou a pagar 30% diz 500 mil euros e aos 500 mil euros somava aquilo que tem a ver com o pagamento ao privado que fez o investimento o município de Vila do Conte na prática poupa 300 mil euros por ano naquilo que era a fatura a pagar isto aqui em termos da tarifa paga que era há um ano 14 cêntimos e nesse sentido eu pergunto ao Sr. Presidente nesse contrato na Central de Compras da Lipor qual é o preço por quilowatt hora que está nesse contrato porque se há um ano foi gasto dois mil a dois milhões agora pretende-se dois milhões oitocentos e setenta mil isto na minha perspectiva tem a ver com instalações e não com a rede viária e a rede a iluminação viária pública é noutro contrato que é celebrado e nesse sentido o outro desafio é se há instalações era importante fazermos intervenções de eficiência energética para que no desempenho dos edifícios houvesse uma redução de consumo como foi feito na eliminação pública para que eventualmente dando o preço a disparar porque se eventualmente o contrato com a EDP com o fornecedor era um milhão e seiscentos mil e baixou para quinhentos mil quando estava a 14 cêntimos se fosse agora esse mesmo contrato na eliminação pública em lugar de ser um milhão e seiscentos mil era 40% acima eram dois milhões e trezentos mil naquilo que era o financiamento o custo da energia da rede viária das luminárias foram substituídas aqui neste contrato sendo nos edifícios o desafio até porque há financiamento comunitário e no master plan espero que o senhor presidente tenha sucesso no enquadramento do PT 2030 espero que tenha sucesso aqui é fácil no outro é mais difícil neste é fácil teve aberto está aberto e oferecimento e porque é que não se faz em todas as relações municipais intervenções de eficiência energética de forma a reduzirmos a fatura energética termos aqui para além do ganho financeiro um ganho ambiental naquilo que é a redução de um lado de CO2 na que eventualmente esse consumo excessivo está a provocar muito obrigado tem a palavra o senhor deputado João Fonseca por favor João Fonseca participou isto de forma rápida que agora também vai tarde conforme o deputado Alexandre Raposo referiu de facto é bom que nos seja presente para dissipar estas dúvidas que existem que seja feito apresentado um relatório com o mesmo número de ruas iluminadas não vale desligar luzes para atingir a poupança com o mesmo número de ruas iluminadas com as mesmas horas essas mesmas luzes ligadas quanto é que vai ser a fatura da luz em iluminação pública do município quanto era e quanto será essa será a comparação justa para percebermos se afinal não custa um milhão de euros mas só custa 700 mil euros porque poupamos 300 mil mas mais também não percebo engenharia porquê que não fizemos essa mesma opção de fundos comunitários pela iluminação pública e porquê que optamos por uma parceria pública ou privada e portanto a opção para além de todas as dúvidas técnicas que se levantam que é estarmos a substituir uma tecnologia hoje todas as iluminárias do concelho e daqui por 3 anos existe uma nova tecnologia e nós vamos estar amarrados durante 12 anos a essa iluminação pública e portanto por isso nós fomos contra essa opção de onerar em 1 milhão de euros o custo é certo para o município o município não vai pagar menos a poupança ocorrerá ou não ocorrerá e portanto sem dúvida que essa auditoria chamemos-lhe assim e esse controle desse contrato temos todos muita curiosidade em acompanhar e acho que isso é de facto um excelente desafio aqui lançado para percebemos ao final se vai custar 700 mil euros por mês aos vilacondenses ou mais Muito obrigada Sr. Deputado Mais alguém que interessa faz favor Sr. Deputado Carlos Duarte Carlos Duarte era só para responder ao Sr. Deputado João Fonseca que enquanto nos edifícios a eficiência energética é a fundo perdido o financiamento da eliminação pública é reembolsável com uma poupança de 70% é que é reembolsável e é nesse sentido que municípios como Passo Ferreira Valongo Gondomar Vila Nova de Gueia Montalegre vários todos optaram por essas empresas de serviços energéticos que eventualmente sem investimento municipal tenham os efeitos na redução da fatura e os ganhos ambientais Muito obrigada Sr. Deputado mais alguém quer intervir por favor Sr. Presidente se me permite faz favor Sr. Deputado Carlos Duarte eu percebo perfeitamente que defenda a sua dama esquecemos sempre de alguns detalhes nomeadamente o contrato que existia com a IDP mas isso são outros como diz o outro são outros 500 porque existia um contrato com a IDP para mais 5 anos se não estou enganado e portanto convém dizermos tudo convém dizermos de facto convém dizermos convém dizermos tudo e esse palpite de que nós vamos ganhar não sei quantas dezenas de milhares de euros ou poupar várias dezenas de milhares de euros estamos aqui todos estamos aqui todos para ver se é assim ou não é o que eu sei o que eu sei é que os vilacondenses tinham um contrato com a IDP tinham um contrato com a IDP foi revogado o contrato com a IDP foi feita uma aposta nesta empresa nesta empresa e os vilacondenses vão pagar 12 milhões de euros por esse contrato vão pagar 1 milhão de euros por esse por esse contrato depois naturalmente no final são sempre as contas do deve haver cá estamos para ver se o contrato realmente é como se diz ou se realmente foi mais um mais um mais um erro cometido no mandato no mandato anterior mas os números a frieza dos números dará razão a quem a quem a tem o que é facto é que os vilacondenses vão pagar mais 1 milhão de euros anuais obrigado muito obrigado Sr. Presidente há mais pedido alguma intervenção vamos passar então à votação primeira fila quem vota contra segunda fila terceira quarta quinta primeira fila quem se abstém segunda terceira quarta quinta aprovado por unanimidade vamos passar ao ponto 16 informação da atividade municipal Sr. Presidente por favor atividade municipal atividade municipal é aquela que consta dos nossos documentos naturalmente estou completamente disponível para esclarecer o que os seus deputados muito bem entenderem algum deputado que se querem inscrever por favor penso que não vamos passar ao terceiro terceiro ponto período depois da ordem do dia alguém se querem inscrever penso que não apesar de estar só uma pessoa presente antes de pôr a disponibilidade da minuta da ata quero desejar a todos uma passagem de ano com saúde tal como comecei e assim acabo desejando que seja um ano muito bom para todos a nível de saúde e para Vila de Conde é por Vila de Conde que aqui estamos penso eu todos nós por isso os meus votos sinceros senhor presidente senhores vereadores e vereadoras senhores deputados e deputadas e a quem nos ouça lá em casa um fantástico e melhor ano do que este a nível de saúde para todos nós portanto ponho a disponibilidade da votação da minuta da ata quem se opõe alguém se opõe muito bem uma boa noite senhora presidente se me permite eu sei que não é não é protocolar mas como estamos numa época festiva especial permita-me fazer meus os seus votos meus e do executivo municipal creio que falo por todos por um excelente 2020 com muita saúde a todos os senhores deputados e a todos aqueles que nos seguem pela via digital a todos os vilacondenses que seja um ano com muito com muito sucesso também com com alegria e especialmente como disse com muita com muita saúde obrigado senhora presidente muito obrigado senhora presidente então até 2022 esperamos ver-vos todos com saúde muito boa noite muito boa noite com muito boa noite A CIDADE NO BRASIL